E são 11 vice-campeonados, além dos dois títulos da Copa Espírito Santo, 2008 e 2012. Uma camisa pesada, a desportiva no futebol capixaba. Aí a movimentação dentro da área do Rio Branco. A falta é pela esquerda, autorizada a cobrança, veio por baixo, Gabriel para fazer o corte e afastar o perigo. Aí a sobra do Vandinho. Vandinho, com a bola dominada no chão, conseguiu errar o passe. E aí deu o lateral de graça para a equipe do Rio Branco. Rio Branco agora com a posse de bola, toca ali na sua linha defensiva, o Arthur vem buscar o jogo. Aí faz o passe com o Gabriel, insiste pelo lado direito o Rio Branco. Douglas volta no Gabriel, olha para a área, vem cruzamento. O Altinho tentou ali na disputa com a zaga desportiva. A desportiva faz o corte, a bola sai, remesso lateral mais uma vez. Rendinei. Sim, Chimenez. A desportiva que tem uma galera no departamento médico. Andinho, Eric Rocha, Lucas Alves, Igor Trindade. Todos lesionados no departamento médico em recuperação. É quase meio time, né? E o Rio Branco vem pela esquerda, cruzamento para a área. Passa por todo mundo, chega no Douglas na direita. Mais uma vez, Gustavo tentou ajeitar para a batida. Vem a cobertura. Matheus Rosário para fazer o corte, ajudando a defesa. Na sequência, chutou em cima da marcação. E ficou com o tiro de meta para a equipe da desportiva. Esse é o Tchurran, zagueiro da equipe Grenat. Há 29 anos tem o Tchurran. 2020 estava no Estrela. Esse ano defendendo as cores da equipe Grenat. Olha o Altinho, roubando a bola para o Rio Branco. Passe no meio para o Gustavo. Na entrada da grande era sozinho o Gustavo. Pisa na bola, faz o giro. Aí o passe atrás com o Gabriel. Do lado tem o Jonathan. Aí a abertura na esquerda, a bola chega para o Rodrigo. O Henrique na marcação. O Rodrigo está sozinho. Aí prefere o passe atrás com o Daniel. Daniel levanta a cabeça. Bateu para dentro da área. A bola chega na mão do goleiro André Stov. Faz a defesa tranquilo. E já tenta a ligação direta. Lançamento para o Peixoto. Aí o Peixoto consegue fazer o domínio. Wesley vem na marcação. Passe para o Henrique. Posição é legal do Henrique. Peixoto mais uma vez. Aí vem tocando a bola com o Leandrão. Aí prefere o recuo até o Tchurran. Passamos de 12 minutos do primeiro tempo. Zero para a Desportiva. Zero para o Rio Branco de Venda Nova. E você que acompanha a transmissão pelas redes sociais. Você que está na TV. Participe conosco. Comente aí com a hashtag Capixabão na TV. Eu quero que a sua mensagem apareça aqui na tela. Quero interagir com você. Depois do ataque do Rio Branco. O Tinho vem pela esquerda. Traz para o meio. Vai bater por baixo. A bola quicou na frente do André Stove. Fez a defesa. Pagou geral. Ali para os seus companheiros. Está aí um detalhe para você. O goleirão André Stove. 25 anos. Tem o André Stove. Foi o melhor goleiro da Copa S 2019. Quando defendia o Real Noroeste. Vai fazendo também um excelente campeonato pela Desportiva. Esse é o Davison. Aí o passe para o Tchurran. Desportiva segue tocando a bola. Tentando construir a sua jogada. Sabe da importância de um resultado positivo para reverter a vantagem do Rio Branco. Lembrando que no próximo sábado às 15 horas as equipes se enfrentam lá em Venda Nova. Direto do estádio Olímpio Perim. Nós estaremos lá. Eu juntamente com o Elio e com o Ximenes. Trazendo as emoções do jogo da volta. E conhecendo o primeiro time classificado para a semifinal. Aí o Giovani Perim. Pressionado. Dá um chutão para frente. Quem pressiona o Giovani é o Matheus Rosário. Depois o Elio está aqui acompanhando. Viu o posicionamento. O Matheus Rosário que é característicamente um volante. Jogando bem adiantado dentro da área da equipe do Rio Branco. Aí o Matheus Rosário. Na entrada da área agora. Fez o domínio. Chegou a marcação por baixo. Bola dividida. Abertura com o Magno na direita. Aí domina o Magno. Traz a perna esquerda. Faz o cruzamento para a área. Daniel faz o corte. E a bola cai no pé do Arthur. Sai jogando errado. E vem a Desportiva. Peixoto. Vandinho. Se joga na bola o Wesley. Faz o corte. É escanteio para a Desportiva pelo lado esquerdo. O primeiro do lado de lá. Já teve um do lado direito. Aos 14 minutos do primeiro tempo. E aí a participação do Carlos André Rodrigues. Sou daqui de Linhares torcendo para o Rio Branco. Torcedor do Norte. Torcendo para o time do Sul. Obrigado pela sua participação. É o torcedor também interagindo. Participando da transmissão da TVE. Aí o Henrique preparado para fazer a cobrança do lado de lá. São seis jogadores da Desportiva dentro da área. Aí autorizada a cobrança. O Henrique bate fechado. Saiu. Giovani. Deu um soco na bola. A sobra é da Desportiva. Matheus Rosário. Abertura com o Henrique. Vai encarar a marcação. Prefere o passe na frente para o Matheus Rosário. Protegeu. O Jonathan. A bola saiu. É só tiro de meta. Redene. Pois não. E o Antônio Carlos Roy. Também tem enfrentado problemas. Do ponto de vista médico. Para a escala da sua equipe. O Ivan está fora. Contusão. Oleosa também. Contusão. E o Neto também. Esse pior. Passou por cirurgia. Teve uma fratura na perna. E, Rede, né? A situação, acho que, desse posicionamento do Matheus Rosário é mais pela pura falta de opção que o Rossato tem no elenco. Então, ele está tentando improvisar aí com o que tem. Teria, talvez, o Matheus Cearense ali para a posição. Mas, está tentando usar o Matheus Rosário, que foi revelado aqui na base do Espírito Santos. Chegou a ficar um tempo em times do Rio de Janeiro. Então, ele está improvisando com o que tem. Mas, começou bem a desportiva hoje. Está conseguindo chegar ali na área do Rio Branco. Teve aquele chute do Altinho, mas está conseguindo marcar bem. Olha só. O Rio Branco gira a bola porque não está conseguindo entrar com facilidade. Então, a princípio, nesse princípio de jogo, não entrou mal não a desportiva. Está um pouquinho melhor que o Rio Branco no momento. Muito se fala que o Matamata é um campeonato à parte, né? Tudo aquilo que foi feito na primeira fase serviu só para definir os confrontos. Mas, Matamata é outro campeonato. Aí, o Daniel fazendo o passe errado, foi a vez de devolver o presente para a desportiva. E a gente vê um time da desportiva que parece, agora, consciente das suas limitações. Está marcando o time do Rio Branco, que sabe que é um time de qualidade todo atrás da linha da bola. Está com essa disciplina tática. Sabe que vai depender disso para ter uma chance. Então, está se portando bem a desportiva até agora. Aí, o Davidson. Faz o passe atrás com o Churran. De lado, tem o Matheus Carioca. Aí, a bola chega na esquerda para o Henrique. Dominou o Henrique, já fez a tabela, recebeu na frente. Vem o Henrique com espaço, com liberdade. Traz pelo meio a jogada. Trabalha com o Christoph. Aí, o Davidson. Tem espaço, pode finalizar a batida. Pegou embaixo a bola. Sai sobre o gol. Do Giovani. Está aí o Davidson. Se desculpando ali com os companheiros. Teve oportunidade, finalizou de fora da área. E aí, mais uma participação. Depois do replay, né? A gente... Reviu aí o lance. E agora, a participação da Karen Vissosi. Bora para cima deles, Rio Branco. Vamos trazer o título para a venda nova de novo. Estou vendo mais torcedor do Rio Branco participando. Cadê o torcedor Grenar? Cadê o torcedor da esportiva? Que é uma das maiores torcidas do Estado. Você pode participar com a hashtag Capixabão na TV. E também pode fazer o seguinte. Você pode tirar uma foto. Você que está acompanhando a TV. Canal 2.1 Digital. Imagem de altíssima qualidade. Faz uma foto aí na sua casa, com a sua família. E posta nas redes sociais. Marca lá a TV. Vamos ajudar a divulgar o futebol capixaba. Valorizar. Dar mais visibilidade para os clubes. A TV tem feito a sua parte. E você também, torcedor, pode contribuir. Aqui o lateral para a desportiva, pelo lado direito. Aí o Magno para fazer o arremesso. Bota a bola dentro da área. Subiu o Daniel. Toque de cabeça. Mais uma vez pelo alto. Insiste a desportiva. Aí o Davidson. Passe no meio. Cristo fez o giro. Houve o desvio. A bola saiu à esquerda do Giovani. É mais um escanteio para a desportiva. Aí o Henrique, mais uma vez, preparando ali para fazer a cobrança. A gente revê o lance mais uma vez. Olha o Christopher. Girou. Houve o desvio. Escanteio para a desportiva aqui pelo lado direito. Aí preparado o Henrique. Vem bola viajando para dentro da área. O toque de cabeça. Giovani Perim para salvar o Rio Branco. Depois da finalização do Peixoto. Primeira grande chance da desportiva. Aos 19 minutos do primeiro tempo. O desportivo já tem seis finalizações contra uma do Rio Branco. Essa a mais perigosa. E vem de novo a desportiva. Peixoto. Abertura com o Vandinho na esquerda. Cruzamento para dentro da área. Bate e rebate. O Peixoto fez o giro. O Giovani de novo. Por duas vezes, Giovani, para salvar o Rio Branco. Nas duas finalizações do Peixoto. A gente vai rever daqui a pouquinho. Assim que a bola parar. A pedra esportiva vem para cima de novo. Aí o corte por baixo do Gabriel. Lateral para a equipe Grenat. Primeiro na cobrança do escanteio. Depois o Altinho chegando e finalizando por baixo. Agora sete finalizações já da desportiva. E essa aí salvou o Giovani Perim. Olha na finalização do Peixoto. Então aquela coisa que a gente fala às vezes. Parece que a desportiva que classificou em primeiro. E o Rio Branco em o oitavo. Que está muito, muito melhor na partida até agora a desportiva. Muito mais pela questão da postura. Entrou focada com a postura. Procurando comandar o jogo. Sem medo do Rio Branco. Indo para cima. E ao mesmo tempo, quando não tem a bola. Se fechando, recompondo rapidamente. E não deixando o Rio Branco jogar. E aí apareceu. Torcedora desportiva Lucas Santos. Estamos aqui. Vamos desportiva. A maior. Quero ver mais participação em torcedor Grenado. Torcedor tricolor. Desportiva vem para o ataque e finalização. Bate na defesa. Aí a sobra do Peixoto. Tenta abrir o espaço para finalizar. Vem para a direita. Último toque. Foi do Rodrigo. A bola saiu. É mais um escanteio. Se eu não me engano, o quarto ou quinto escanteio já da desportiva nesse primeiro tempo. Está aí a confirmação. São quatro escanteios para a desportiva. Como ele falou. Começa muito bem no jogo a equipe Grenada. Sabe da importância de um resultado positivo hoje para decidir na volta sábado lá em Vendanova. Aí o Henrique para a cobrança. Levantamento na pequena área. Agora saiu do gol o Giovani. Foi lá no alto e fez a defesa. Experiente o Giovani. Trinta e nove anos. Tem o goleiro do Rio Branco. Passamos de vinte e dois minutos da primeira etapa. Zero desportiva. Zero Rio Branco. Logo mais às dezoito e trinta. A bola volta a rolar aqui na tela da TVR. Direto do estádio Robertão. Serra e Rio Branco Atlético Clube. A narração dele. Ferreira Neto. O amigão da galera. Comentários de Robson Maia. Reportagem de Bernardo Barbosa. Mais um show de transmissão e cobertura da TVR. No Capixabão Banestes. O José Wellington Bandeira vai parar o jogo. Vinte e dois minutos do primeiro tempo. Vamos para a parada técnica, Hélio. Primeiro tempo até agora. Vinte e dois minutos. Muito bom para o lado da desportiva. Parece que o Rio Branco ainda não se encontrou no jogo. A desportiva vai aproveitando a oportunidade para chegar com perigo ao gol. Do Giovanni. Sim, a principal característica que faz a gente ver esse domínio momentâneo de desportiva é que a gente quase não viu o Rio Branco com uma posse de bola aqui no campo de defesa desportiva. Teve aquela bola ali com o Altinho que finaliza bem de fora da área. Que fez a única finalização do Rio Branco até agora. Mas, tirando isso, foi o Rio Branco aqui ou da intermediária aqui do campo desportiva para trás. Se defendendo ou girando a bola sem conseguir entrar na defesa desportiva. Então, por enquanto, melhorou muito. É uma melhora clara do time desportiva do que apresentou na primeira fase. Mas, a gente sabe, assim como a gente falava dos jogos do Rio Branco, do Alvinegro, o Rio Branco de Viana Nova é um time também que tem muita qualidade técnica. Então, são jogadores que podem, em um lance, decidir a partida. Então, se a desportiva não conseguir aproveitar esse domínio que está tendo agora para marcar, pode ser que, num lance fortuito, da qualidade técnica de um jogador do Rio Branco, que a gente sabe que tem, o Rio Branco possa até abrir o placar. Continua o jogo paralisado? Quero aproveitar e mandar um abraço. Um abraço para o Mazinho. Mazinho que acompanha o futebol capixaba, acompanha o Vila Velhense. Está sempre presente no estádio. Apesar da sua limitação física, né? O Mazinho é cadeirante, mas sempre ligadinho agora através da transmissão da TVE para não perder nenhum lance. Um abraço também para o Eliel, amigo ligado aqui na nossa transmissão. A programação infantil da TVE continua no canal 2.2, tá? Você que quer acompanhar a transmissão depois do futebol aqui, programação infantil no canal 2.2, tem participação na tela. José Rivelino, não temos a festa da polenta na pandemia, mas temos o Brancão Polenteiro fazendo a festa no futebol. Participação bacana do José Rivelino. Ô, Redino, deixar o convite para o torcedor também, se quiser me botar na fogueira, fazer uma pergunta complicada, aí a gente não foge, não. Pode fazer pergunta para a gente também, que a gente responde. É isso aí, o torcedor pode participar. Lembrando, só comentar com a hashtag capixabão na TVE. Manda aí, talvez você tenha uma pergunta, tenha uma dúvida aí sobre o confronto dessa fase quarta de final. O Elio não foge da raia, não. Eu jogo o problema para o lado dele aqui, e ele mata no peito e devolve para você. Lembrando que você também pode fazer uma foto, né? Como eu falei, faz uma foto na frente da TV. Pega aquela TV sua de 60 polegadas na sua sala aí, aquela imagem linda da TVE, canal digital, e aí você faz um print, faz uma selfie, posta lá no Instagram, marca a TVE, e ajude a divulgar ainda mais o nosso futebol. Vamos de volta para o jogo? Aí o José Olito Bandeira autoriza a cobrança do arremesso lateral, o Desportivo já vem para o ataque, o lançamento para o Henrique, a bola pegou nas costas do Henrique, sobrou para o Daniel e na sequência a falta em cima do Eltinho. Eltinho que quase não pegou na bola, né? Os atacantes do Rio Branco pouco participaram do jogo até aqui. A Desportiva tem mais posse de bola, domina o meio campo, criou as melhores oportunidades. Aí o passeiro no meio para o Arthur, passou da bola. Magno domina para a Desportiva, aí chama o Cristofi para jogar, de primeira volta no Magno. Aí o passe até o Matheus Carioca, vai tocando a bola a equipe Grenal, o Rio Branco adianta um pouquinho a sua marcação, já pressiona ele a saída na intermediária, e a Desportiva vai tocando de pé em pé. Aí chega o Cristofi no meio, faz o domínio, deixou o Jonathan para trás, vai encarar a marcação do Wesley, aí só na bola o Wesley. Que categoria do capitão da equipe do Rio Branco. Aí já faz o lançamento, buscava o Alexandre, a defesa afasta a sobra é do Gabriel, aí faz o passe para o Rodrigo, de primeira já chama o Eltinho, aqui pela esquerda, dominou, a bola não saiu, para cima da marcação o Eltinho, traz para o meio, aí toca a bola no Arthur, aí o Arthur abre os braços, está sozinho o Arthur, preferiu pisar na bola. Aí agora de lado com o Gabriel, Douglas aberto na direita, Gabriel prefere voltar no Arthur, a Desportiva se fecha, já diminui os espaços, dificulta para a equipe do Rio Branco, aí o recuo até o Daniel, se manda o zagueirão para o ataque. Rodrigo, passe errado, recupera a Desportiva, aí o Peixoto para sair na velocidade, esperto o Rodrigo, já tomou a frente, recuperou a posse de bola para a equipe do Rio Branco. Wesley, dentro do grande círculo, aí erro, passe mais uma vez o Rio Branco, a bola cai no pé do Henrique, está sozinho o Henrique, se manda aqui pela direita, tem velocidade, mas contra dois, ficou complicado para ele, o Rio Branco retoma a posse de bola. Aí o Arthur dominando no meio, sentindo falta do Arthur também no jogo. Gabriel, aí o Douglas agora recebe pelo lado direito, aproxima o Gustavo, domina, devolve no Douglas, aí o Arthur mais uma vez, volta a abrir os braços o Arthur, pede a aproximação do companheiro, e aí a evolução errada. Está faltando a Desportiva encaixar esse contra-ataque, quando rouba a bola na intermediária do Rio Branco, talvez uma escapada do Henrique, que é um jogador rápido, veloz, passamos de 25 do primeiro tempo. Acho que porque depois daquele ímpeto ofensivo inicial, a Desportiva já começou também a focar mais na defesa, em se defender, porque, como você bem disse, nas oportunidades que ela teve de sair de contra-ataque, não veio aquele bloco de contra-ataque, o Peixoto que na última oportunidade saiu sozinho, não veio ninguém com ele, o Henrique também no próximo, então está faltando esse contra-ataque em bloco, para dar opção. O jogador sozinho também no contra-ataque não consegue resolver. Olha o Altinho, vem pelo meio, aí por baixo só na bola o Leandrão, deu um carrinho ali, cirúrgico para fazer o corte, e recuperar a bola para a Desportiva. Aí o Vandinho, está jogando pela esquerda, prefere o passe mais atrás com o Matheus Carioca, e aí a falta cometida pelo Alexandre. Rednei. Sim, Chimenez. E você falava há pouco que o Rio Branco adiantou a marcação, essa foi exatamente a orientação do Fabiano Rossato para o time da Desportiva, toda vez que for possível, adiantar a marcação e tentar fazer pressão no campo de defesa do time do Rio Branco. Aí você revê a falta cometida pelo Alexandre. Chimenez traz a informação ali da beira do campo, né? Vai lá do lado do Roy, escuta um pouquinho, vem do lado do Fabiano Rossato e pega outras informações. aí o Vandinho pela esquerda, olha para a área, capricha no cruzamento, buscou o Henrique, não pegou em cheio a cabeçada do Henrique, a bola vai saindo do outro lado, é só lateral para o Rio Branco. Para aí, para aí, para aí, lateral, para aí, para aí. Você, torcedor, que participa com a gente, você que acompanha na TV, nas redes sociais, hashtag capixabão na TVE. Luiz Cláudio, parabéns à TVE, a visibilidade é o primeiro passo para o avanço do futebol capixaba. Obrigado, Luiz Cláudio, pelo seu apoio. A TVE faz a parte dela, vai abrindo espaço e mostrando, divulgando o futebol capixaba. E o torcedor, em contrapartida, prestigiando e valorizando também a nossa transmissão. Venda esportiva, olha o Matheus Rosário, tentou a fita para abrir o espaço para o chute. O Gabriel fez o desarme. Aí o Gustavo para sair jogando para o Rio Branco. Vandinho retompa da esportiva, Matheus vai arriscar, dá ele. Manda direto para fora, é só tiro de meta. E, Regen, se a gente comparou até no VT que a gente passou aí no início da transmissão, o que a esportiva, o que foi o confronto na primeira fase, que foi um jogo onde o Rio Branco estava com um jogador a menos, parecia que estava com a mais de tanto, de tão maior que era o ímpeto, tanto físico quanto tático, né, do time. E foi um jogo até que a torcida esportiva criticou muito, por questão a parecer que o time estava com falta de vontade, faltando raça, coisa que a torcida sempre cobra muito, né, a torcida sempre cobra muito, mas hoje a esportiva, principalmente defensivamente, está muito bem. E não está deixando os espaços para o Rio Branco, porque está, né, chegando ali, aproximando a marcação, não dando esse espaço, então você pode ver, ó, já roubou mais uma bola esportiva, acabou com o ataque do Rio Branco. Lateral para a desportiva, aí o arremesso até o Christopher, no meio de dois, acabou perdendo, o Eltinho recupera para o Rio Branco. Aí o passe no meio para o Gustavo, tentou de primeira para o Arthur, retoma a desportiva com o Matheus Rosário, aí fez o giro o Matheus Rosário, faz o passe no Henrique, prende a bola o Henrique, tabela recebeu na frente, vai para cima da marcação, pediu a falta, diz que não, em cima do lance acompanhando o José Wellington Bandeira, manda o jogo seguir, o Gabriel faz o passe na frente, Alexandre tentou o giro, a bola volta no Gabriel, aí o Arthur do lado, pediu, recebeu, tem o Douglas mais aberto na direita, aí a bola volta para o Gabriel, mais atrás para o Daniel, toca a bola o Rio Branco, agora na esquerda o Rodrigo, aí o Jonathan, o Leandrão vai pressionar, o Jonathan faz o passe no meio, aí o Gabriel domina, trabalha com o Arthur, fez o giro, busca o Gustavo, antecipação da defesa da desportiva, com o Matheus Carioca, faz o corte à sobra do Jonathan, mandou para longe, ficou caído o Gustavo, o árbitro, diz que é só arremesso lateral. E agora que a gente já vai chegando, assim, mais na parte final do primeiro tempo, a partida já começa a mudar, porque a gente vê que na parte ofensiva, a desportiva está dependendo muito da velocidade dos jogadores, de levar a bola carregada, sozinho, não está tendo tanto jogada de passe, ofensiva da desportiva, e, por outro lado, o Rio Branco já percebendo como a desportiva está jogando, e que já acabou também aquele ímpeto inicial, o Rio Branco já consegue ter mais posse de bola no campo ofensivo, não está conseguindo ainda finalizar, mas já está mais ali no campo ofensivo, o Rio Branco de Venda Nova. Olha o Douglas pela direita, cruzamento para a área, para fazer o corte do Matheus Carioca e afastar o perigo. Aí o Wesley faz o recuo até o Giovanni Perim, está sozinho o Giovanni, devolve no Wesley, a desportiva prefere esperar a equipe do Rio Branco avançar, aí você vê que o Peixoto não pressiona, Jonathan, o Arthur vem buscar o jogo no meio, aí faz o passe para o Daniel, Daniel entrega a bola para o Gabriel, aí o passe para o Gustavo, agora livre de marcação, o Gustavo faz o passe no Arthur, de primeira no Gabriel, vem o Rio Branco para o campo de ataque, ainda o Gabriel sai da marcação, vai para o fundo, tem espaço para o cruzamento, aí tinha três da desportiva, pressionado o Gabriel, acabou perdendo a bola e o Peixoto vai tentar ligar o contra-ataque. Estava sozinho o Peixoto, preferiu o passe atrás, o Wesley chegou de forma mais dura, o José Walter Bandeira marcou a falta, chamou o Wesley para a conversa, ali ó, faz o sinal que, para maneirar, exagerar na força, os jogadores da desportiva pediram o cartão amarelo, o José Walter Bandeira preferiu levar só na conversa. Um abraço para o Alisson, o Alisson, o seu pai e a irmã, a família toda, acompanhando o futebol capixaba, obrigado aí pela sua participação, você, torcedor, continua interagindo com a gente, com a hashtag capixabão na TVE. tem uma galera acompanhando aqui nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook, você também pode compartilhar, se inscrever no canal, curtir a transmissão, pegar o link, divulgar aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo WhatsApp, né, no grupo da família, da pelada, dos amigos, ajudando a TVE a levar o futebol capixaba para muito mais pessoas. aí o Rio Branco toca a bola pelo meio, aí o lançamento para o Gustavo, o Alexandre fez o giro, o árbitro parou e marcou a falta. Falta em cima do Tchurran. Aí o Tchurran reclama, a gente vai rever o lance mais uma vez. O Alexandre foi só no corpo, né, deixou a bola passar, o Arto bem posicionado, marcou a falta. E aí a participação do André. Capixabão na TVE, já que fazem questão de responderem, quais são as expectativas do capixaba para a Série D? Hélio, eu só pergunto, só repasso a pergunta do André. Ô Rede, as perspectivas, acho que principalmente para o Rio Branco de Venda Nova, pelo que apresentou nesse ano e pelo que a gente viu na Copa do Brasil. O Rio Branco enfrentou o ABC de Natal lá em Venda Nova, fez uma boa partida, acabou empatando, não conseguiu passar de fase. O ABC que também está na Série D. Então o Rio Branco acredito que tem boas perspectivas. O Rio Branco da capital tem ainda que ajustar o seu time, mas temos notícias que o adversário do Rio Branco, Alve Negro, na fase preliminar da Série D, o Aquiduanense, não está muito bem nas pernas, então deve facilitar também um pouco a coisa para o Rio Branco. A gente revê a falta cometida pelo Jonas, e saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. Camisa número 8 do Rio Branco Futebol Clube, recebendo o cartão amarelo. Falta para a equipe da Desportiva. Um abraço para o Ramon Matos. O Ramon Matos está ligado aqui na transmissão e o Ramon tem uma galera que bate pelada com ele, a pelada de quinta, a pelada mortinha aí, mas eles estão sempre participando da transmissão, mandando mensagem, interagindo. Ramon já pegou o link e botou lá no grupo da pelada? Manda um abraço para a galera lá. Aqui a Desportiva vai na bola parada mais uma vez, tentar levar perigo para o gol do Giovani. Aí o Christophe para a cobrança, bola fechadinha, o toque de cabeça, Giovani salvou! No rebote, Peixoto é gol! Gol! É da Desportiva, Peixoto! O Giovani fez um milagre! Aí na primeira finalização do Matheus Carioca, o rebote, o Peixoto na marca do pênalti, mandou para o fundo do gol, não deu para o Giovani, abre o placar Desportiva aos 35 do primeiro tempo, sai na frente para a delírio, torcedor, Garena Helio. Seguindo o que a Desportiva estava fazendo, desde o início estava com muito perigo nessas bolas alçadas na área, o Rio Branco com muita dificuldade de cortar, mais uma bela defesa no reflexo do Giovani Perin, que a maior qualidade dele como goleiro tem um reflexo tremendo, mas aí no rebote não teve como, e também falha da defesa do Rio Branco que não pode deixar aquela cabeça, a primeira cabeceada que foi muito livre do jogador desportivo, e aí dificultou muito para o Perin, que espalmou do jeito que deu para o meio e aí não tem como, não tem como fazer. Abre o placar Desportiva, sai na frente do Rio Branco, por enquanto vai tomando a vantagem do Tricolor Polenteiro, que vem para o ataque pela esquerda com o Rodrigo, aí tentou o cruzamento o Rodrigo, a bola vai no segundo pau, vai direto para fora, é tiro de meta para a equipe grenar, o torcedor faz a festa, o Everton participa com a gente, o Lennon Moreira, o João Guilherme também, a torcida pela Desportiva, a Lorena feliz com gol, Lucas Santos comemorando, vibrando muito, a Desportiva é melhor na primeira etapa, abre o placar, olha o Henrique, tomou a frente, pode ser o segundo, vem o Henrique, gol, 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 é da Desportiva, Henrique, aproveita a bobeira do zagueiro Daniel, insiste o Henrique, rouba a bola, coloca na frente, na saída do goleiro Perim, manda para o fundo do gol, faz o segundo a Desportiva, aos 37, amplia, a equipe grenar para cima do Rio Branco, Helio no começo falava que poderia ser até uma zebra, a Desportiva não era a favorita, mas vai se impondo no primeiro jogo, faz valer o mando de campo, a força da camisa, e abre 2 a 0 no primeiro tempo. Mas isso que é bonito no futebol, e isso que a gente sempre falou, que começa a fase eliminatória, muda tudo, são novas chances que se arvam, que os times clasificaram lá embaixo, a Desportiva aproveitando, jogando completamente diferente do que a gente viu jogar, então o mérito também do Rossato, que deu uma injeção de ânimo no time, conseguiu ajustar o time taticamente, e o Henrique, a gente falava nisso, que era uma das esperanças da Desportiva de gols, não desistiu da jogada, foi para cima na marcação, aproveitou a bobeira que o Daniel deu ali, ficou esperando para tirar a bola, conseguiu roubar a bola, e finalizou muito bem ali, cara a cara com o Giovani, 2 a 0 Desportiva, não deixa de ser uma surpresa, mas, pelo que a gente está vendo na partida, muito merecido, porque a Desportiva está jogando muito melhor do que o Rio Branco. 38 do primeiro tempo, e a Desportiva vem para o ataque mais uma vez, Magno pela direita, aí o passe para o Henrique, é o tom do segundo gol, o Daniel vem na marcação, prende o Henrique, aí recupera o Rodrigo para o Rio Branco, por baixo, o carrinho do Daniel, na sequência a falta em cima do Eltinho, o jogo está paralisado. Aí você vai vendo o Eltinho, atacante do Rio Branco, pouca participação do Eltinho, do Alexandre, os homens de frente, da equipe Tricolor, quase não toca na bola, e a Desportiva vai construindo um grande resultado, nesse primeiro jogo. 39 do primeiro tempo, 2 Desportiva, 0 Rio Branco, vamos rever o segundo gol, o gol do Henrique mais uma vez, agora por outro ângulo para você. valeu o Daniel, marcou o Bobeira, o Henrique esperto, rápido, tomou a frente, adiantou um pouquinho para tirar do Giovani, e aí é só correr para o abraço, para fazer a festa. Aí você vai vendo o Rossato, chegou durante a competição, classificou a equipe, vai construindo um grande resultado, nesse primeiro jogo, a equipe da Desportiva, vai tomando a vantagem, ampliando, para cima do Rio Branco, e o Davidson, recupera o Douglas, Jonathan, para o Arthur, vem o Rio Branco para o ataque, aí o passe para o meio, buscava o Gustavo, a defesa afasta mais uma vez, manda a bola pela linha lateral, parece que se multiplica em campo, os jogadores da Esportiva, fazendo uma grande partida, a equipe Grenat, oitava colocada na classificação, correu risco, até de rebaixamento na última rodada, quando o São Mateus vencia o Vitória, lá no Norte, e a Desportiva perdeu para o Serra, aqui no Robertão, mas, aquilo que eu falei no começo da transmissão, a primeira fase ficou para trás, serviu só para definir os confrontos, a gente realmente vê outro campeonato aqui. Sim, Rede, mas o que surpreende mais, é a postura em campo mesmo, totalmente diferente da Desportiva, e se comparar principalmente com o jogo da primeira fase, entre essas duas equipes, que a Desportiva foi dominada pelo Rio Branco de Venda Nova, e hoje joga assim, não consegue deixar o Rio Branco jogar, e joga e faz os gols, então, é mudança radical mesmo, na Desportiva para melhor. Às vezes, Oélio, a técnica não dá para ir, às vezes não está casado ali, a tática não está funcionando, vai na raça. E era isso que a torcida vinha cobrando muito, dos jogadores da Desportiva, e é o que a gente está vendo hoje em campo. Muita vontade, muita aplicação tática, do time da Desportiva. Um abraço para o Cássio Eduardo, tem 13 anos o Cássio, e disse que acompanha a Desportiva desde os 8 anos, sempre aqui na arquibancada do Oraripe. Hoje está na arquibancada online, acompanha a transmissão da TV, um abraço para você Cássio, com certeza feliz da vida, por enquanto, com essa vitória parcial da Desportiva, por 2 a 0. Por outro lado, o torcedor do Rio Branco, ainda não acreditando, né? Rio Branco é o atual campeão, primeiro colocado na fase de classificação, vai apresentando um futebol abaixo, daquilo que a torcida espera. Vai ter trabalho aí o Antônio Carlos Roy, no intervalo para ajeitar a equipe tricolor. Aí a falta em cima do Gustavo. 42 do primeiro tempo, vamos caminhando aí para a reta final. Ainda não sinalizou quanto tempo teremos de acréscimo com o José Wellington Bandeiro nesse primeiro tempo, mas assim que formar, o Chimenez vai trazer em primeira mão a informação. Aí a gente revê a falta em cima do Giovanni mais uma vez. A falta cometida pelo Vandinho. O goleiro André Stov, que não fez uma defesa no primeiro tempo. Não conseguiu finalizar com perigo ainda a equipe do Rio Branco. Está aí o Arthur, o Gustavo. Fez ainda aquele chute do Weltinho, que a bola quecou na frente dele. É, uma defesa mais básica, né? Vamos dizer assim. Olha o cruzamento para a área. Passa por todo mundo. André Stov só acompanha. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta. E uma coisa que a gente não está vendo do Rio Branco é aquele toque de bola rápido, que era uma característica do Rio Branco, principalmente jogando em casa. Toca muito rápido a bola e chega no ataque assim, através dos toques e também dos lances em profundidade, né? Os toques longos, mas não necessariamente chutão. São passos longos. E hoje o Rio Branco está girando muito a bola, mas sem conseguir essa objetividade. Mais dois. Aí Ximenez está dizendo a informação. Vamos até quarenta e sete. Tem um jogador da Esportiva caído no gramado. O Arthur vai parar o jogo para o atendimento. Aí já solicita a entrada dos médicos. É o Peixoto, autor do primeiro gol. Está aí sentindo a perna esquerda, leva a mão na altura da coxa. Tomara que não seja nada grave, né? Nenhum estiramento, nenhuma lesão que impeça o Peixoto de continuar na partida. É um jogador importante, experiente. O Peixoto tem trinta anos. Veio contratado do Real Noroeste. E aí você vai vendo o Antônio Carlos Roy. Preocupado o Roy. Ali na beira do gramado. Vai ter trabalho no intervalo o Roy, Hélio? Para ajustar esse time do Rio Branco para a volta? Com certeza. Mas o Roy, a gente sabe da qualidade dele como treinador. Sempre armou muito bem esse time do Rio Branco de Venda Nova. Acredito que o Rio Branco não vai entrar assim tão mal no primeiro tempo. Tem que corrigir os erros defensivos primeiro. Acho que sempre o que se corrige primeiro é ali a casinha, né? Fechar a casinha porque falhou bastante a defesa do Rio Branco nesse primeiro tempo. E depois tem que também melhorar ofensivamente porque o Rio Branco não está conseguindo criar. Quando vamos chegando aí a quarenta e cinco do primeiro tempo prometeu mais dois de acréscimo o José Wellington Bandeira vamos ver se o Rio Branco ainda consegue encontrar força para tentar reduzir o placar no primeiro tempo essa desportiva manter um resultado para o intervalo. Aí a falta cometida pelo Christophe. Daniel tem pressa, já cobrou. Aí entrega a bola para o Jonathan. Gabriel. Sim, Ximenez. Em função da lesão ali, da contusão ali do Peixoto, mais um. São três minutos total. Ximenez falou, apareceu na tela aí a placa da assistente Vanessa Guijanski. A quarta... Quarto árbitro, né? Desta partida. Duas mulheres, dois homens no quarteto aqui. Bacana, né? Importante se representar. A mulher. Representatividade no futebol também. Ocupando seu espaço aí no quadro de arbitragem da federação. Aí o chutão para frente. Só o Giovani. Aí faz o toque de cabeça. O Wesley domina, capitão da equipe tricolor. Tá aí o zagueirão Wesley. O Wesley avançando. Aí erra o passe. O Choran devolve a bola. Agora o Giovani vai sair jogando com o Daniel. Vem buscar o jogo Jonathan. Aí os dois volantes do tricolor. Jonathan para o Gabriel. Aí a falta em cima do Gustavo. É, do meio para frente a gente não viu, né? Aquela criação que costuma ver no time do Rio Branco, né? Principalmente o Arthur. Sempre que pegou na bola sozinho, abrindo os braços para o companheiro aproximar. A gente não viu aquela infiltração do Gustavo, que é veloz, habilidoso. Mas isso é muito pela aplicação tática que a desportiva está mostrando defesa hoje. Entrou com a proposta de todo mundo atrás da linha da bola e está cumprindo. Aí o Leandrão subiu para fazer o corte. O lateral é para o Rio Branco. Aí tem impresso o Wesley. Faz a cobrança para o Arthur. O Arthur faz o passe para o Rodrigo. Olha aí, o último jogador desportivo é isso aí na intermediária. Então o time está, ainda mais no finalzinho do primeiro tempo, focado em defender e contra-atacar. Aí vem o Henrique. São quatro jogadores desportivos. O Henrique abre para o Magno na direita. Olha para a área o Magno. E aí foi fazer a fita. A sobra do Christophe na entrada da grande área. Aí fez o passe para o Davidson. Vai para o fundo o Davidson. Chegou a marcação do Douglas. Fez o corte. A bola sai pela linha de fundo. É mais um escanteio para a desportiva. Mas tem que bater rápido. Senão, de certa maneira, vai acabar o primeiro tempo. Pode ser o último lance da primeira etapa. Esse escanteio para o lado esquerdo, o Henrique, o autor do segundo gol, vai ajeitar a bola para a cobrança. A desportiva coloca só quatro jogadores dentro da área. Só agora vai chegando o Davidson. Aí autorizada a cobrança. Pode ser o último lance para a desportiva. Nesse primeiro tempo, a bola vem na linha da pequena área. Passa na frente do Davidson. Davidson saiu pela linha de fundo. A pita José Wellington Bandeira. Final do primeiro tempo. Dois para a desportiva. Zero para o Rio Branco. Os gols da desportiva marcados pelo Peixoto e pelo Henrique. Um grande resultado. Vai conquistando a equipe Grenat. Em cima do Rio Branco Futebol Clube. O Rio Branco tricolou o polenteiro. Nós vamos para o intervalo do jogo. Não sei se o Ximenez vai conseguir falar com alguém agora. Seguindo os protocolos aí, Ximenez. Estou esperando chegar o Peixoto aqui. Autor do primeiro gol. Então, nós vamos segurar aqui para ouvir o Peixoto. Enquanto o Ximenez se prepara, ajeita ali o microfone. Mantém o distanciamento. Segue os protocolos de segurança. A federação criou um protocolo bem rígido e seguro para a prática do futebol. Então, a gente respeita, a gente apoia e incentiva você também. Se cuidar aonde você estiver. Rejo, né? Ximenez. Já posicionado aqui o Peixoto. A desportiva veio bem nesse primeiro tempo e acabou saindo com essa vitória parcial. O 2 a 0. Sim, verdade. A gente pôde impor o nosso ritmo de jogo. O professor Rossato passou um plano de jogo que a gente conseguiu aplicar no primeiro tempo. Mas acho que não tem nada a ganhar. Foi apenas uma primeira parte que a gente fez boa. Mas tem que voltar concentrado e sair com a vitória no segundo tempo. E você, aquele gol de centroavante. No rebote, estava no lugar certo. É, graças a Deus, né? Deus pôde me abençoar. Estava bem posicionado. Pôde marcar o gol para ajudar a nossa equipe. Ok, obrigado. Valeu. Está aí o Peixoto. Atacante da equipe da desportiva. Abriu o placar. Fez 1 a 0 para a equipe Grenar. Edney. Sim, Chimenez. Aqui com o Gabriel. Aqui do time do Rio Branco. O que aconteceu? O Rio Branco vinha numa boa primeira fase. O que não encaixou nesse primeiro tempo? Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente não entrou no clima da partida. Mata a mata, a gente não pode entrar devagar. Não pode entrar descuidado. Eu acho que a gente pecou muito no passe por dentro, onde a desportiva estava muito bem fechada, apostando no contra-ataque. Então, acho que agora a gente tem que aproveitar melhor esse passe. Temos que acelerar o jogo, porque 2 a 0 para reverter é muito difícil. Ok. É, falou bem ali o Gabriel. Acho que fez a leitura correta. Faltou entrar no jogo ainda a equipe do Rio Branco. Mas o importante é que a desportiva abriu 2 a 0, vai para o intervalo vencendo. E nós vamos para um pequeno break. Na volta, tem os dois gols, tem lances desse primeiro tempo, tem análise do Elio Roberto e muito mais informação para você. TVE, aqui o seu time joga em casa. 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 O microfone ficou aqui na entrevista. O microfone ficou aqui na entrevista, porque não modulou aqui na cama aí para o melhor. Está com calma aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, eu falo com você que está lá. Não, isso aqui está naquela zona. Então, eu estou falando dele aqui. Ah, está lá de Berê. Então, eu ia antigamente. Aqui, antes estava ligado, sempre foi ligado mesmo. Sempre foi ligado mesmo. Entendeu? Não vai ter problema não. Obrigado. 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 Estamos de volta. A imagem do gramado do estádio Engenheiro Alencar Araripe, aqui na cidade de Cariacica. Intervalo de jogo de dois para a Desportiva, zero para o Rio Branco. Para muitos, um placar surpreendente. Tendo em vista a classificação, o que as equipes fizeram na primeira fase. Rio Branco classificou em primeiro. Desportiva só na última rodada confirmou sua classificação em oitavo lugar. E hoje vai fazendo uma grande partida da equipe Grenar. Vencendo por dois a zero os gols do Peixoto e do Henrique. E aí eu queria já chamar a participação do Hélio. Pedi para colocar na tela aí os lances desse primeiro tempo, os gols. E o Hélio comentar essa vitória parcial de Desportiva 2, Rio Branco 0. É, como você disse, a palavra é surpreendente. Mesmo sendo um time de tradição, de camisa, camisa de peso. Tantas vezes campeão de Desportiva não fez um bom campeonato na primeira fase. A gente vai ver aí, ó, o que o Rio Branco fez no primeiro tempo. Foi esse chute do Eltinho de fora da área. O André Stove ali no quique, ele teve um pouquinho de dificuldade, mas um chute não tão forte. E de resto, as oportunidades foram, a maioria das vezes, da Desportiva. Aí, ó, marcando em cima, roubando a bola, finalizando muito bem. Principalmente nas jogadas pelo alto, nas bolas cruzadas na área, conseguiu finalizar quase todas. Botar muita dificuldade para o goleiro Giovanni Perin, que fez boas defesas até no lance do primeiro gol. No primeiro lance foi uma bela defesa do Giovanni no reflexo, mas acabou depois sobrando para o Peixoto. Então, a gente viu uma Desportiva bem postada defensivamente, né? E aí, ó, uma das boas defesas do Giovanni. A gente viu uma Desportiva bem postada defensivamente, que está aproximando a marcação, dificultando o jogo para o Rio Branco de Venda Nova. Muita aplicação tática de, na recomposição, voltar ao time todo para fazer, para dificultar, como eu falei, o jogo para o Rio Branco. Aí, ó, vamos ver o lance do primeiro gol. Olha como a cabeceada livre, defesa do Giovanni, o Peixoto no rebote ali, bota para dentro. Então, ofensivamente, a Desportiva, ela buscou muito essa bola aérea, foi o que funcionou mais. Mas essa coisa do ímpeto, que a Desportiva veio diferente nesse momento, ficou claro também no segundo gol. Uma jogada ali que estava ali a bola sendo recuada para a defesa, para o Daniel. O Daniel deu mole, mas o Henrique foi, deu o bote, conseguiu roubar a bola, finalizou tirando muito bem ali, quase gente a trave do Giovanni Perim. Então, merecido essa vitória no primeiro tempo, porque a Desportiva apresentou muito mais, teve disciplina tática e não deixou o Rio Branco jogar. E muito boa, como você também frisou ali no finalzinho do primeiro tempo, a fala do Gabriel. Mostrou muita consciência do que o Rio Branco apresentou e de que precisa mudar nesse segundo tempo. E eu acredito que o Rio Branco não vai se apresentar tão mal no segundo tempo quanto no primeiro, porque a gente sabe que o Roy é um treinador de qualidade e o Rio Branco de Vila Nova é um elenco de qualidade. Então, eu espero um jogo ainda melhor no segundo tempo, porque espero uma melhora do Rio Branco nesse segundo tempo. As equipes ainda não retornaram para o gramado. A gente viu aí os lances desse primeiro tempo, os dois gols marcados pela Desportiva. Resultado que vai dando a vantagem da Desportiva até perder por um gol no jogo da volta lá em Venda Nova. Lembrando que o Rio Branco joga por dois resultados iguais, então se vencer por dois gols de diferença e manter o resultado aqui até o final, o Rio Branco precisa fazer dois diferenças da Desportiva sábado com transmissão ao vivo da TVE. Estaremos lá em Venda Nova. Lembrando que hoje, amanhã, no sábado e no domingo, rodada dupla aqui na TVE. Jogos às 15h e às 18h30. Hoje, a bola volta a rolar lá no Estádio Robertão para Rio Branco e Serra. Serra e Rio Branco. Transmissão do Ferreira Neto. Com a equipe junto com o Robson Maia, Bernardo Barbosa. A TVE aí cumprindo o seu papel. E mais uma vez, fazendo a maior cobertura da história do Capixabão Banestes. Com certeza, vai ser um marco. Isso traz para a gente aí frutos que vão ser colhidos aí a longo prazo. A visibilidade para os atletas, para os patrocinadores, para o clube. A importância aí da federação fazer esse investimento junto com o apoio do governo federal. Do governo estadual, perdão, né? Governo do Estado. Apoiando o nosso futebol, o nosso esporte e a TVE. Que é a TV da cultura, do esporte. É uma TV pública, uma TV nossa. Fazendo o seu papel. Trazendo aí todas as emoções dessa fase final do Capixabão. As equipes estão de volta no gramado. Ximenez, pelo menos aqui de cima, eu acho que vai ter mexida por atacado no Rio Branco. Pediu tranquilidade principalmente e, obviamente, buscar o resultado favorável ao Rio Branco. Então, três alterações para a equipe do Rio Branco nesse intervalo. O Ximenez trouxe para a gente, vai entrar o 16 Teco. Contratação recente da equipe do Rio Branco. Camisa 20, Henrique. E o 14, que é o Canário. Outro jogo com muita identificação com a equipe do Rio Branco. O 16... O 16... O 16... O que foi revelado pelo Real-Oeste? Mas teve passagem pelo futebol do México, pelo futebol da Albânia. Ele estava na Albânia recentemente. Então, o Canário que é um meio que tem identificação, tem... Vai mudar ofensivamente, né, Redeney? O Roy não está satisfeito com o que o time apresentou na questão do ataque. Vai botar aí o Canário, um meia, armador, que finaliza muito bem. Tem histórico com o time. Botar o Teco, que é um atacante que já passou aqui pela Esportiva, inclusive. Teve já no México, não estava na Albânia agora há pouco tempo. Então, vamos ver se ele vai conseguir melhorar. Mas já mostrou claro que o Roy quer que seu time vá para cima, quer sair daqui pelo menos com empate hoje. Aí autoriza o José Welton Bandeira. O Rio Branco deu a saída para o segundo tempo. Vai aparecer na tela o placar. Dois para a Esportiva, zero para o Rio Branco. Lembrando que o duelo são 180 minutos. Já passamos por 45, vamos mais para 45. Redeney. Sim, Chimenez. Só confirmando aí o atacado do time do Rio Branco. O 16, Teco. Quem saiu foi o 9, Alexandre. O 14, Canário. Para a saída do 13, o Rodrigo. E o 20, Henrique. Quem saiu foi o camisa 8, Jonathan. Ok. Está aí a confirmação. Três alterações do técnico Antônio Carlos Roy nesse intervalo. Vamos ver se vai surtir efeito na equipe do Rio Branco. Olha o lançamento para o Peixoto. Vem na marcação o Gabriel. O Peixoto ainda com a bola dominada. Prende a bola o Peixoto. Está sozinho. O Gabriel pressiona cerca de um lado. Chega o Wesley do outro. E aí já retoma para a equipe do Rio Branco. E aí avançando o Douglas. O corte por baixo. Lateral para a equipe do Rio Branco. Você que participa com a gente. Está acompanhando através da TV. Canal 2.1. Você pode fazer um registro aí da sua TV. Onde você está assistindo. Na sala. No seu quarto. Junto com a família. Posta aí nas redes sociais. Marca a TV. Para você mostrar também que está. Ajudando a divulgar o futebol capixaba. E você pode comentar. E aparecer o seu comentário aqui na transmissão. Só você comentar com a hashtag capixabão na TV. Vai ser um prazer colocar o seu comentário na tela. Mandar um alô para você. Ler a sua mensagem. Início de segundo tempo. O jogo está paralisado. A falta em cima do Christophe. Vai se levantando ali o caminhão número oito. Da equipe Grenat. Ele vai ficando próximo à bola. Para fazer a cobrança da falta. A desportiva que veio sem alterações. Para o segundo tempo. Confirma. Desportiva sem alterações. Aí o Christophe para a cobrança da falta. Aí bola para dentro da área. O Kiki. O Giovanni para fazer a defesa. Sai jogando com o Canário para a esquerda. Tem pressa o Rio Branco. Vai perdendo por dois a zero. Vai ficando uma situação complicada para o jogo da volta. Apesar da gente conhecer o elenco do Rio Branco. Saber da sua capacidade. Esse resultado adverso vai criar muitas dificuldades para o jogo do próximo sábado. Lá em Venda Nova. Aí vem o Rio Branco para o campo de ataque. Olha o Gustavo. De primeira buscava o Altinho. A bola sobra para o goleiro André Stove. Três minutos desse segundo tempo. Está aí o André Stove. Um pouco trabalhou. Quase nada no primeiro tempo. O Rio Branco não conseguiu chegar no gol da Desportiva. Fazer as suas finalizações. Vamos ver para o segundo tempo depois das alterações. Aí promovidas pelo Roy. Aí o Douglas recebendo aqui na direita. Conduz a bola pelo meio. Faz o break. E aí escorregou o Teco. A bola saiu pela linha lateral. Arremesso para a equipe da Desportiva. Aí o Peixoto. Altou do primeiro gol. Centroavante. Camisa número nove. Da equipe da Desportiva. Aí o Gustavo toca pelo alto. Chutão para frente do Matheus Carioca. Vai botar o Peixoto para correr. A bola veio para dentro da área. O Giovani fez a defesa. Aí trabalha com o Henrique. Camisa número vinte. Canário aberto na esquerda. Já já o Helio comenta o posicionamento dessas novas peças da equipe do Rio Branco. Olha o Arthur pela intermediária. Tem o Canário aberto pelo lado esquerdo. Bola para ele. Aí o Canário capricha no cruzamento. A finalização do Gustavo dentro da pequena área. Pega embaixo. A bola subiu. Vai para a linha de fundo. É tiro de meta. Se você falar justamente de observar o posicionamento. Por quê? O Canário fez uma jogada de lateral. Que é como ele está jogando. Entrou como lateral esquerdo. E... Ele... O Roy fez o quê? Fez uma linha de três atacantes. Agora que estão variando de posição. Está ali o Teco, o Altinho e o Gustavo. Os três ficam trocando de posição o tempo todo. Para tentar dificultar a marcação da desportiva. E ao mesmo tempo deixar essa presença ofensiva. Estão sempre os três ali coladinhos na linha de zaga da desportiva. Vamos ver se o Rio Branco consegue fazer aquilo que não foi na primeira etapa. Criar. Né? Variar a jogada pelo mês, pelas beiradas. Finalizar. E aí finalizar, né? Tentar envolver a equipe da desportiva. Que está muito bem postada na defesa. E por enquanto, vai conquistando uma grande vitória a equipe Grenard. Aí o Teco vem buscar o jogo. Faz o passe com o Altinho. Aí o Teco mais uma vez. Trabalhando sempre na perna esquerda. Arthur. Tem o Canário aberto lá para o lado de lá. A bola é para ele. O cruzamento veio por baixo. Volta no Canário. Aí encara a marcação melhor para o Magno. conseguiu fazer o corte. Mas depois o passe no Henrique. E essa ainda a marcação. Henrique sofreu a falta. O jogo está paralisado bem em frente, né? O banco de reserva ali onde está o Roy. Você vê o Roy ali em pé. Na beira do gramado. Passando as orientações ali para os seus companheiros. Está aí o bonezinho. O sol vai baixando aqui por trás das cabines. Vai ficando de frente para o banco de reserva do Rio Branco. Aí o Tchurran. Faz a cobrança para o André Stove. Gustavo vai pressionar. Obriga o André a dar um chutão para frente. A bola sai. É lateral para o Rio Branco. O jogo começa tenso na segunda etapa. Passamos de seis minutos. Dois para a Desportiva. Zero para o Rio Branco. Você pode participar deixando o seu comentário. Você que nos acompanha pelo YouTube. Então a galera aqui. O Rafael Passos. A Tânia. O José Chaves. O Oliveira. A Roselita. O Falcone. O Renato. Obrigado aí pela participação de vocês. Comenta com a hashtag Capixabão na TVE. O seu comentário aparecer na tela para você interagir e participar da transmissão. Gabriel. Aí faz o passe no Henrique. Henrique dominou. Fez o giro. Aí erra o passe na sequência. Retoma o Davidson para a Desportiva. Aí o Matheus. A devolução. Melhor para o Arthur. Esperto o Arthur. Tomou a frente. Aí cavou o Altinho na esquerda. Tchurran por baixo para fazer o corte. Aí o Magno domina para a Desportiva. O Henrique passou na velocidade. O Magno preferiu prender. Agora o lançamento pelo alto. O campo ficou estreito para o Henrique. Saiu com bola e tudo. É só lateral para a equipe do Rio Branco. Aí o Teco. Camisa 16. Entrou no intervalo. Na equipe do Rio Branco. Contratação recente. Do Tricolor. Tem 25 anos o Teco. Foi revelado pelo Real Noroeste. Tem passagem também pela Desportiva. Já jogou no futebol da Albânia. Um grande reforço para o Rio Branco nessa temporada que tem a Série D. E o mês que vem começa a Série D do Campeonato Brasileiro. O Rio Branco tricolou já na fase de grupos. O Rio Branco, capa preta, vai ter que passar pela eliminatória. Mas se der tudo certo, teremos os dois representantes do futebol capixaba aí brigando pelo acesso. Aí o Daniel recebe pela esquerda. Faz o passe para o Henrique. Agora temos o Henrique do lado do Rio Branco, camisa número 20. E o Henrique da Desportiva, camisa número 7. Aí a Desportiva toda no campo de defesa. E o Rio Branco vai tocando a bola para tentar construir essa jogada. É o lançamento para o Gustavo. Tomou à frente o Davidson, fez a proteção. A bola saiu pela linha de fundo. Assistente Marcele Neto marca só tiro de meta. E aí você vai vendo o Davidson. Camisa número 10 da Desportiva. Tem participação na tela. A Tânia Samora. Às 18h30 tem o maior do estado. Quem é o maior do estado, L1830? Ferro e o Rio Branco. Não falou? Temos o maior jogo, talvez. O maior clássico, o maior duelo. O maior narrador. A maior equipe do estado. 18h30. Continue ligado na TVE. Transmissão com o Ferreira Neto. Robson Maia. Bernardo Barbosa. Mais uma equipe dando um show de transmissão aqui na TVE. Mas isso que é legal. O torcedor do rival acompanhando o nosso jogo aqui das 15h. Esperando o jogo das 18h30 na rodada dupla da TVE. Vale ressaltar que o sinal vai ser aberto às 18h. Teremos um pré-jogo, né? Falaremos um pouquinho de Desportiva e Rio Branco. Vamos interagir com a equipe que está no Estádio Robertão. A TVE dando um show. Um show de cobertura, um show de imagens, um show de transmissão. Valorizando o nosso futebol capixaba. Aí você vê o Rossato. Treinador da equipe da Desportiva. Um jovem treinador, né? O Rossato que já tem algumas passagens aí acumuladas na Desportiva. 2016, 17, 19. Vai deixar o campo de jogo na maca. O Peixoto. Parece que não vai dar mais pra ele, né, Ximêndes? Já tinha sentido ali a perna esquerda no primeiro tempo. É, no final do primeiro tempo ele sentiu. Vamos acompanhar aqui o atendimento. E, por enquanto, não tem ninguém posicionado aqui. O Fabiano não chamou ninguém. Acho que ele está aguardando aqui a recuperação do Peixoto. Torcer para que o Peixoto volte, né? Jogador importante no ataque grenar. Que vem mais uma vez com o Henrique pela direita. Coloca na frente o Henrique. Aí agora falta o Peixoto dentro da área. O Henrique participa pela direita fazendo um drible. Finalização. Chute prensado. O zagueiro Wesley chegou na cobertura. A bola passa sobre o gol do Giovani. É escanteio para a Desportiva. Aí no detalhe o Henrique. Jogador de 24 anos, revelado pelo Espírito Santo. Já jogou pelo Vitória, pelo Estrela. Vai fazendo uma grande partida aqui diante do Rio Branco. Aí o goleiro Giovani Perim. Na bronca. O escanteio é pelo lado esquerdo. Christoph preparado para a cobrança. A Desportiva continua com o homem a menos. Porque o Peixoto segue recebendo atendimento do lado de fora do campo. Aí o escanteio cobrado. Bola no segundo pau. Afasta o Henrique Tiririca. Aí o Altinho domina no peito. E faz o passe para o Arthur. Bote por baixo, lateral. Aí já cobrou o Arthur. Tiririca. Arthur recebe mais uma vez. Aí faz o passe no meio. Espera que a equipe avance do Rio Branco. Aí o Wesley. Faz o passe com o Douglas. Olha para a área o Douglas. Aí por baixo o passe para o Teco. Mais atrás o Gabriel. Aí invertendo a jogada. Chega na esquerda para o Canário. Aí trabalha com o Arthur. O Canário passou, pediu. O Arthur trouxe para o meio. Saiu da marcação do Henrique. Só na bola. O Henrique tomando para a Desportiva. Está sozinho o Henrique. Coloca na frente. Um, dois. Chegou o Daniel na cobertura. E fez o corte. Segue o Rio Branco no campo de ataque. Insiste o Tricolor Polenteiro. Vai em busca do seu primeiro gol. Aí o Canário na esquerda. Olha para a área. Capricha no cruzamento. Veio por baixo. Chute o Rã para fazer o corte. Sim, Chimenez. Não dá mais para o Peixoto. Vem aí o Gustavo. Camisa 19. O Peixoto saiu sentindo muita câimbra. Não deu para ficar. Então, Gustavo com a 19. No lugar do Peixoto. Hélio, muda muita coisa na Desportiva essa alteração? Olha a rede, né? O Rio Branco. O Rio Branco. Chegava ali pelo lado direito. A bola correu demais. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Como o Chimenez falou, né? É uma questão física. O Peixoto foi atendido aqui. Não conseguiu continuar. Trocou um centroavante de área para o outro. Tirou o Peixoto. Botou o Gustavo. Vamos ver se o Gustavo vai conseguir aí manter o nível do Peixoto. Gustavo que foi titular aqui na oitava rodada diante do Pinheiros. Agora comanda o ataque. Grenar. Aí o Teco. Gabriel. Teco na dividida. Ali no pé de ferro. Melhor para o jogador do Rio Branco. Aí fez o passe no meio para o Altinho. Tentou o giro em cima do Tio Rã. Fez o corte do Tio Rã. A bola subiu. Sai pela linha de fundo. É escanteio. Rio Branco vem para o ataque aos 14 do segundo tempo. Vem em busca do seu primeiro gol. Aí o número de escanteios. O primeiro escanteio do Rio Branco. No jogo. A Desportiva já tem seis. Aí o Canário pelo lado esquerdo. O Rio Branco. Coloca seis jogadores dentro da área da Desportiva. Vem bola pelo alto. Autorizada a cobrança. Aí a bola veio na grande área. O toque de cabeça do Daniel. O Henrique Tiririca se lamenta. Teve oportunidade em cima da linha da pequena área. Não conseguiu mandar para o fundo do gol. A gente revê o lance mais uma vez. Olha o Daniel. Tocou de cabeça. Tiririca sem marcação. Aí quando fez o giro. Não acertou em cheio na bola. É tiro de meta. E o jogo está parado aí para o atendimento do André Stove. Enquanto isso, participação na tela. O Alexandre Gomidi. Sou de Minas Gerais. E estou assistindo o Capixabão na TVE. Amo o Espírito Santo. Seu povo e sua cultura. Sempre assisto o desfile de carnaval pela TVE também. Tem uma identidade muito grande. Na edificação mineira e Capixaba, né Hélio? Os mineiros gostam de vir aqui. Curtir a praia. Guarapari. Também do nosso futebol. Do carnaval. E a gente gosta de ir lá também. Quando a gente pode. Então é uma relação muito legal essa. De Minas e Espírito Santo. Pois não, Ximêndes. O Fabiano vai para a sua segunda alteração. Camisa 15. Tomas. Quem sai é o 11. Matheus Rosário. Então mais uma alteração na Desportiva. Já fez duas mexidas aí. O Fabiano Rossato. O Roy mexeu três vezes. Todas no intervalo. E o André Stovs segue. Ali recebendo atendimento. Você que participa com a gente nas redes sociais. Vamos mandar um alô para quem está no YouTube. O Wagner, a Alessandra. Mas quem? O José Cláudio. Obrigado pela participação. O André Geiger. A Isabelle. A Roselita. Mande a sua mensagem com a hashtag Capixabão na TVE. E você que assiste na TV. Aproveita aí que você está no conforto da sua casa. Na sala, no quarto. Faz uma selfie bem bacana. E posta aí nas redes sociais. Marca a TVE. Ajude a divulgar o futebol capixaba. A TVE. Realizando aí uma transmissão fantástica. Uma cobertura da história. Todos os jogos da fase mata-mata com transmissão ao vivo. Isso nunca aconteceu no futebol capixaba. Aí a bola rolando. Leandrão tenta afastar o perigo. Rio Branco pressiona. Aí manda para frente o Matheus Carioca. A posição é legal do Gustavo. Faz o domínio. Aí a fita na marcação. O passe no meio para o Henrique. Dentro da área. Devolução para o Gustavo. Vai no fundo o Gustavo. Subiu a bandeira do lado de lá. O Ronald Marques. Marca impedimento. Ô, Redner. E olha só como o jogador tem que prestar atenção no que está acontecendo. Porque o Davidson estava entrando e não estava impedido. Mas como o Gustavo foi na bola, acabou atrapalhando o Davidson que podia receber ali a bola com condições de finalizar. Mas bem marcado o impedimento. Agora é a vez do Rio Branco avançar pelo lado esquerdo. Aí o Henrique. Deu bobeira. Perdeu o Henrique para o Henrique. Aí o Henrique Tiririca do Rio Branco foi obrigado a cometer a falta. Os jogadores pedem ali cartão amarelo para o jogador do Rio Branco. E o José Walter Bandeira aplica o cartão para ele. Porque era uma jogada de contra-ataque, né? O Henrique ia saindo em velocidade. Foi agarrado. Então cartão amarelo para o camisa número 20. O Henrique Tiririca do Rio Branco. Aí o Tio Rana cobrança da falta. Batida para frente. Saiu do gol o Giovani Perim. Foi lá no alto e fez a defesa. E aí já tenta a ligação direta. Buscando o Gustavo. Tio Rana pelo alto. A sobra é do Arthur. Aí o Arthur faz a abertura na esquerda. Vem a equipe do Rio Branco. O Altinho vai no fundo. Cruzamento para dentro da área. Afasta o Tio Rana. A sequência o Thomas. Aí já faz o passe com o Davidson. A devolução no Thomas. Vem para o contra-ataque à Desportiva. Aí pede o Gustavo. Devolve no Thomas. Wesley sai na marcação. Aí o Thomas faz o passe no Davidson. De primeira para o Vandinho. Volta no Davidson. Gustavo vai trabalhando a bola no campo de ataque à Desportiva. Aí esperta o Douglas para fazer o corte. Aí sai o jogando errado o Teco. Deu de graça para o Vandinho. Gustavo. Aí o Davidson. A devolução para o Gustavo. A posição é legal. O Henrique vem pelo meio. O Gustavo avança pelo fundo. Faz o passe. Passar na pequena área. O Giovani vai saindo do gol. Para fazer a defesa. O Arthur vai parar o lance agora. porque o Vandinho está caído aqui próximo à lateral esquerda. Na verdade o Vandinho deu vantagem, né, o Hélio? Sim, sim. Mas é aquela velha polêmica, né? O jogador da Desportiva estava caído. A Desportiva não joga a bola para fora. E quando o outro time e o Branco pegavam na bola, pedem para parar. Então é um problema sério isso no futebol atualmente. Mas, Redino, outra coisa que eu queria destacar no time da Desportiva hoje é como está roubando bola Desportiva, né? Está muito bom no combate Desportiva, conseguindo fazer muitos desarmes. Vendo na tela um desses desarmes ali, na saída de bola do Gabriel, a Desportiva conseguiu fazer o desarme. Então isso também está fazendo muita diferença, tanto em atrapalhar o Rio Branco a jogar, quanto a criar as jogadas. Redino. Sim, Chimenez. O Fabiano faz a sua quarta e a quinta alteração de uma vez. Saiu o camisa número 7, o Gustavo. Quem entrou foi o 21, o Austin. Saiu também o 11, o jogador Elton. E entrou o 15, o Stênio. Mais duas alterações então na equipe do Rio Branco. Aí o Wesley por baixo veio no carrinho. Sai mais um cartão amarelo para a equipe do Rio Branco. Aí ficando nervoso o jogo, tenso para a equipe tricolor. A Desportiva vai se aproveitando a situação. Vai levando vantagem aí, ó. A entrada do Wesley. A bola já tinha passado há muito tempo. Acertou só o jogador da Esportiva. Cartão amarelo para ele. A falta. Ali bem em frente ao banco de reservas da Desportiva. Você vê o Rossato ali orientando seus jogadores. Quem vai para a cobrança é o Christophe. Aí autorizado o Christophe. A cobrança veio na direção do gol. O Giovani preferiu dar um soco para afastar o perigo. É o Henrique pelo alto. Chutão para frente. Subiu agora o Thomas para fazer o toque. Aí o Davidson. Dominou. Chapelou para cima da marcação. Ainda o Davidson mais uma vez. Traz pelo meio. Agora exagerou. Ficou pedindo a falta. O árbitro disse que não. Segue o jogo. Aí toca errado o Teco. Retoma da Esportiva. Aí o Davidson mais uma vez. Aí o passe atrás com o Vandinho. Aí mostrando muita maturidade e segurança da equipe da Esportiva na troca de passe no campo de ataque. E aí agora espanou ali o chute do Matheus Carioca. O Vandinho voltou, consertou e recuou até o André Stove. É aí, Diney? Sim. Curiosidade. O camisa 15, o Stênio, chama-se Stênio Garcia Dutra. Papai e mamãe devem ser fãs do ator. É, pode ser uma homenagem, né? A Desportiva avança com o Magno pela direita, olha para a área, vem um cruzamento na mão do Giovani. E Regina, a Desportiva muito bem posicionada em campo. Porque você vê também, quando acontece de perder a bola, tem uma bola sobrando, sempre tem alguém na Desportiva. Para pegar essa bola ou para dar o combate. Então, o Rossato conseguiu ajustar muito bem o posicionamento do time em campo. Aí o Rio Branco tem lateral pelo lado esquerdo, aí é o arremesso do Canário. O Rio Branco tem 12 jogos na temporada, nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Perdeu na oitava rodada para o São Mateus dentro de casa. Uma invencibilidade de quatro anos no Olimpo Perim. Mas um aproveitamento de 84%. Tem o Rio Branco nessa temporada 2021. Chegamos a 23 minutos do segundo tempo. José Welton Bandeira autoriza ali a parada técnica. Os jogadores vão poder se direcionar até os bancos de reserva para poder se reidratar. Os treinadores aproveitam para passar a orientação. O Ximene já vai caminhando ali para poder colher alguma coisinha para trazer para a gente. Ô Hélio, mudou alguma coisa no segundo tempo com as alterações tanto do Rossato quanto do Roy? O Rio Branco mostra alguma reação? Mudou porque o jogo ficou um pouco mais equilibrado. Não está aquele domínio da esportiva que teve no primeiro tempo. Mas ainda assim, o Rio Branco, mesmo com esses três atacantes, essa linha de três atacantes, não está conseguindo criar ainda. Está com um pouco mais de ímpeto ofensivo, mas não está funcionando aí nessa linha de três atacantes. E pelo seu lado, a esportiva continua criando as jogadas aqui até agora com mais passes. Passando mais a bola aqui no primeiro tempo. Com tranquilidade, está conseguindo criar. Está pecando mais nas finalizações. As finalizações da esportiva nesse segundo tempo não foram tão boas, mas está finalizando. E o Rio Branco continua com dificuldade para isso. Aí, imagens do Banco do Rio Branco, agora da esportiva. Está vendo o Rossato ali gesticulando bastante. Vai vencendo por 2 a 0. Vai tomando a vantagem do time do Rio Branco, a equipe Grenat. E o jogo dá volta no próximo sábado. Às 15 horas, estaremos lá. Eu, o Hélio e o Ximenes. Para mais uma transmissão, mais uma cobertura. Amanhã estaremos em Cachoeiro. Às 15 horas, para a Estrela e Real Noroeste. Logo mais 18h30, tem Serra e Rio Branco. Na narração do Ferreira Neto. E aqui na tela, participação da Alessandra Ribeiro. Toda aqui ligada na TVE, mandando. Matando a saudade e coração vibrando a cada toque na bola do meu filho, Tchurran. Está aí a mamãe. Domingo, dia das mães. E o Tchurran está aí, ó. Ouvindo as orientações. Tchurran que é zagueiro, camisa número 3. Da equipe Grenat. Pois não, Ximenes? O Fabiano pedindo marcação e atenção, evidentemente. E lembrando, fez lembrança com os jogadores que ele só tem mais uma alteração. Então, fez questão de perguntar se alguém está sentindo alguma coisa. Porque, na verdade, ele já fez duas paradas e só tem mais uma. É, pode até fazer mais a troca de três jogadores. Mas só pode parar o jogo mais uma vez. Então, tem que ter cautela. Aí, vamos para o reinício do jogo. O lateral é para o Rio Branco aqui pela direita. Aí, você vai vendo o Douglas. O Teco recebe. Volta no Douglas. O Arthur se apresenta. O Douglas prefere o cruzamento. A defesa afasta com o Matheus Carioca. Aí, o Gabriel protege. Fica com o lateral para a equipe do Rio Branco. Vinte e três minutos do segundo tempo. Vamos aí, passando da metade da segunda etapa. Lembrando que o confronto são de cento e oitenta minutos. No próximo sábado, estaremos em Venda Nova para o jogo da volta. E, persistindo aí esse resultado, o Rio Branco tem que vencer por dois gols de diferença na volta para se classificar. Se vencer por um gol de diferença, passa a desportiva. Se der empate, passa a desportiva. Então, o Rio Branco vai ter uma tarefa difícil, caso não consiga nada de melhor no jogo de hoje. E aí, está a importância da vantagem que se leva para a fase eliminatória, Redinem. Porque o Rio Branco está jogando mal hoje aqui. Não está conseguindo criar. Mas, se conseguir fizer um gol, sair aqui derrotado por dois a um, é apenas uma vitória simples de um a zero dentro de casa e classifica o Rio Branco. Então, não é uma coisa impossível também de ser buscada. Então, você vê que, merecido pela campanha que fez na primeira etapa essa vantagem, mas é realmente uma vantagem. Faz muita diferença. Quem sabe agora na bola parada, pela esquerda com o Arthur. Aí você vai vendo a movimentação dentro da área, autoriza o árbitro. O Arthur faz o levantamento, o desvio de cabeça, a bola vai entrando. Teco! Gol! Gol! É do Rio Branco, o Teco, camisa número 16. Após desvio no primeiro pau, o Teco livre, sem marcação. Testou para o fundo do gol. Para diminuir para o Rio Branco, para colocar fogo na partida. Sai para comemorar, vibra o torcedor. Tricolor. Os jogadores da Desportiva ficam pedindo a posição irregular do Teco. Houve o desvio no primeiro pau do Henrique Tiririca. A gente vai tentar trazer aqui a imagem mais uma vez. Vamos pausar, vamos botar em câmera lenta para não ficar dúvidas. Mas o Arthur deu gol legal. O Rio Branco diminui aos 25 do segundo tempo. Você tinha acabado de falar da importância de um gol. E na bola parada, o Rio Branco chega ao primeiro. Vamos esperar o jogo dar uma pausada aqui para ter a oportunidade de ver o replay com calma. Eu fiquei com a impressão de impedimento daqui. Mas é um lance muito rápido. Não dá para a gente cavar sem ver o replay com calma. E também teve a questão de que a Marcele ficou ali parada. Normal seria ela correr para o meio campo, confirmando o gol. Então ela ficou ali parada, esperando. Então isso confundiu ainda mais os jogadores. Então vamos esperar o replay para conseguir entender melhor o lance. É, eu engasguei na hora de gritar o gol porque eu fiquei esperando a reação dos jogadores, do árbitro. A Desportiva tem escanteio, cobrado. Giovani Perim subiu, deu um soco na bola e afasta o perigo. Aí o Arthur chutou em cima do Davis. A bola saiu lateral para o Rio Branco. A gente está buscando aqui mais o melhor ângulo para trazer para você. Se a gente consegue tirar essa dúvida. Se o Teco... Aí, ó. Vamos ver pela imagem aberta, Hélio. Primeiro o desvio no primeiro pau. E aí depois houve um toque de leve no Thomas. Não sei se isso vai descaracterizar o impedimento ou não. Eu achei que o Teco estava um pouquinho à frente. Mas pelo toque no Thomas, não sei se isso tira o impedimento. Então, a minha impressão que eu fiquei no replay agora foi que o toque foi de jogador da Desportiva. Nem bateu no jogador do Rio Branco de Venda Nova. E aí não estaria impedido o Teco. Então, vamos tentar depois ver de novo. Mas a impressão que eu tive vendo o replay agora foi que o toque foi do jogador da Desportiva. Então, o Teco não estaria impedido. Aí o Rio Branco vem para o ataque mais uma vez. Já já eu chamo o Ximenes. Aí o passe para o Daniel. Gabriel. O Teco vem buscar o jogo. Aí trabalha na perna esquerda o Teco. Tenta o lançamento para o El Tinho. Não, El Tinho não. El Tinho já deixou o campo, né? Agora é o Washington. Camisa 21 que está do lado de lá. A bola saiu para o leão de fundo. É tiro de meta. Se a gente puder rever o lance... Sim, Ximenes, agora com você. Só para dar o panorama aqui de baixo. Na verdade, muita reclamação. E o que a Marciele justificou exatamente em direção ao Banco da Desportiva foi mais ou menos o que o El disse. O jogador da Desportiva deu para trás. Foi exatamente isso que ela disse aqui para o Banco da Desportiva. E na confusão, amarelou para o Camisa 12, goleiro reserva do time da Desportiva, o goleiro Yuri. É, a imagem ficou clara ali, o toque do Thomas. Então, tira a posição do impedimento do Teco mesmo ele estando adiantado. Mas vai ser lance para a gente poder discutir aí ao longo do dia. Às 18 horas vamos abrir a transmissão do jogo do Robertão, Serra e o Branco. Vamos comentar esse lance. Vamos rever os gols aqui da partida. Vamos fazer um pós-jogo e um pré-jogo com a equipe lá do Ferreira Neto, Robson Maia, Bernardo Barbosa. Hoje, a TVE fazendo história no futebol capixaba. Não me lembro de ter duas transmissões no mesmo dia do nosso futebol. Não me lembro de ter todos os jogos transmitidos da fase mata-mata. A TVE vai marcando história no capixabão Baneste 2021. E a Desportiva vem para o ataque. Vandinho. Aí o Davidson domina. Trabalha com o Christophe. Aparece na direita livre. O Magno. Aí que sai da marcação. Faz levantamento para a área. Olha a sobra do Henrique. Pé na esquerda. De primeira manda. Perto do gol do Giovani. A bola saiu para ele de fundo. É tiro de meta. O Henrique bateu na bola e sentiu. Está caído aí na grande área o Henrique. A gente vai rever o lance mais uma vez. Porque a batida foi bonita. Aí o Henrique de primeira. Mas naquilo que bateu já esticou a mão na perna. Sentindo ali a coxa esquerda. Vamos ver se o Henrique continua. Porque o Rossato só tem mais uma alteração para fazer. E chegamos a 30 minutos do segundo tempo. O jogo segue parado. Vamos rever o lance do gol mais uma vez. Tem como a gente colocar na tela? Ainda tem aquela dúvida. Quem tocou na bola. Quem não tocou. Aí a cobrança veio da esquerda. Aproxima um pouquinho a imagem para a gente. Vai. Câmera lenta. Aí o Thomas faz o toque para trás. E aí o Teco. Pelo menos na linha da pequena área. O Teco parece adiantado. Então se o toque foi do zagueiro. O último toque ele raspou na cabeça do Henrique. Depois o toque do Thomas. E o Teco mandou para o fundo do gol. E o Rio Branco aí dentro da área. O toque por baixo do Tio Han. A bola saiu plena de fundo. É escanteio. Hélio é lance para a gente comentar depois do jogo. Durante a semana. É polêmica. É um lance difícil. Porque não dá para ficar claro. Se a bola bate. Primeiro no jogador do Rio Branco. Se é o Thomas mesmo. Mas a impressão que eu tive. Vendo o replay. De não ser conclusivo. É que o Thomas. Que toca na bola. Aí o cruzamento do escanteio. A bola passa por todo mundo. Sai do outro lado. Pela linha lateral. Porque foi muito rápido. A bola passando ali. Entre o jogador do Rio Branco. E o Thomas. Então não dá assim para você ter certeza. Mas a impressão que dá aqui. É que o Thomas. Que jogou a bola para trás. Então o Teco não estaria impedido. Então vamos lá. Vamos seguir o jogo. Depois a gente revê. O lance. Vai ter aí. Comentário durante a semana. Você vai acompanhar aí. Durante a programação também da TVE. Show de esporte. Toda segunda com o Ferreira Neto. Vai ter cobertura. Dessa fase de quarta de final. E o Rio Branco. Se empolga com o primeiro gol. Joga. Mais com a posse de bola. Aí o Canário aberto na esquerda. Vem cruzamento para dentro da área. Subiu. O Teco passa por ele. Insiste pelo lado direito o Douglas. Aí faz o recuo. Passe mais atrás. Para o Gabriel. Aí o passe para o Teco. Faz o giro. O Teco agora de frente. Para a marcação do Vandinho. Chuta em cima da marcação. Fica o arremesso lateral. Aí tem pressa o Rio Branco. A devolução no Douglas. Olha para a área. Aí o cruzamento sai forte demais. O Canário fez ali o que se chama de cama de gato. A bola estava no alto. Ele não subiu. Apoiou embaixo. Comete a falta. Está aí. O José Wellington Bandeira. Acompanhando sempre em cima do lance. E aí, Jalei? Sim, Chimenez? Duas alterações no time da desportiva agora. O 17, Joel. Para a saída do Davidson. Camisa número 10. E também a entrada do 16, o Wagner Pinotti. 16 para a saída do 7. O Henrique, o autor do gol. O segundo gol. Então, os dois autores do gol da desportiva. Dos gols da desportiva. Já deixaram o campo, né? Saiu o Peixoto com a nova. Agora vai deixando o campo o Henrique. O Davidson também, camisa número 10. Vai saindo para a entrada do Joel e do Wagner. Tá, Teco. Vai expulsar ele agora. Está aí a confirmação. Das substituições. O jogo, Elio, fica muito falado, né? Como não tem torcida, a gente escuta aqui da cabine. O que os bancos de reserva, os treinadores, gritam lá na beira do gramado. E aí vai ficando nervoso, tenso para essa reta final. E já, já o Elio comenta aqui com a gente. Porque a desportiva vem para o ataque. Aí a bola dentro da área. O Daniel fez o corte mais uma vez. Agora vai pelo alto. Aí o Canaro tenta chutar em cima da marcação. Caiu. E aí, a falta cometida pelo Joel. O jogo está parado. Reginei. Pois não. Só confirmando a alteração do time da desportiva, o 16 saiu o Pinote. Para a entrada do, desculpa, o 7 saiu o Henrique. Para a entrada do Wagner Pinote, 16. Reginei, mas o que a desportiva não pode deixar também é esse nervosismo, por causa desse lance aí do gol do Ribeiro de Nova Nova, atrapalhar o que a desportiva mostrou de positivo hoje. Que mostrou uma evolução no seu futebol. E está chegando de novo. E vem para o ataque com o Gustavo. Olha a batida de longe. Giovani para fazer uma defesa incrível. E salvar o Rio Branco. De tomar o terceiro gol, está aí. A gente mostra mais uma vez. O Gustavo fez tudo certo. Tô se para a perna boa. Bateu no ângulo. O Giovani voou. Mão trocada para fazer uma linda defesa. Mandar a bola para a linha de fundo. E escanteio para a desportiva. É isso que tem que fazer a desportiva. Continuar como estava. Não deixar o nervosismo tirar o seu bom futebol. Aí o escanteio pelo lado direito. Vem bola na área do Rio Branco. 35 do segundo tempo. Aí subiu o Daniel. Fez o corte. A bola sobrou na pequena área. Giovani saiu do gol para fazer a defesa. Vai brilhando a estrela do goleiro Giovani Perim. Aqui no Araripe. A desportiva domina a bola no meio mais uma vez. Aí cochilou. O Thomas perdeu. Vem o Rio Branco. Teco aberto na direita. Aí o passe curto. Vandir no meio do caminho recupera para a desportiva. Vai avançando. Aí faz o passe com o Wagner. Sai da marcação o Wagner. Tentou. O passe para o Gustavo. No meio do caminho. Wesley Zagueirão tricolou para fazer o corte. Aí trabalha com o Arthur. Ainda não apareceu no jogo o Arthur. Apesar da cobrança da falta que originou ali o gol do Rio Branco. Não tem uma participação tão efetiva como de costume. O camisa 10 do Rio Branco. Tá aí ó. Tocando na bola. Passe de lado. Mas não está numa tarde tão inspirada como de costume. E o Teco vem pela direita. Perna esquerda. Vai arriscar daí. Pegou mal. Mandou direto para fora. É só tiro de meta. Um alô para quem participa com a gente. Comenta com a hashtag capixabão na TVE. Aí o Gustavo. Um chutaço do Gustavo. De fora da área. Fez tudo certo. Só não tinha combinado com o Giovani. Giovani Perim. Voou para fazer talvez uma das defesas mais bonitas do campeonato até agora. Aí o Leandrão faz o passe com o Matheus Carioca. De lado tem o Tchurran. Aí o Rio Branco já adianta a sua marcação. Henrique Tiririca. Aí acaba cometendo a falta. Já tem cartão Henrique Tiririca. É melhor maneirar. Trinta e sete do segundo. Um abraço para a participação do internauta. Sempre prestigiando, valorizando a transmissão da TVE e o futebol capixaba. Aí o Henrique Tiririca. Faz o giro. Sai da marcação. O Washington. Recupera a Desportiva. Não. Falta. José Wellington Madeira. Para o jogo. Rio Branco tem pressa. Marca um gol importantíssimo aqui diante da Desportiva. Agora com esse placar ele é o seguinte. O Rio Branco precisa só de uma vitória. No próximo sábado lá no Olimpo Perim. Às 15 horas com transmissão ao vivo da TVE. A Desportiva joga pelo empate. Ainda assim é uma vantagem. Já entra classificada a equipe Grenada no próximo sábado. Se persistir esse resultado até o final. Mas o Rio Branco insiste. Vai em busca do gol de empate. Vem tabelando pelo meio. Fez o giro. A devolução no Washington. Aí a bola dividida. A sobra do Teco na direita. Aí o cruzamento para dentro da área. Chega na mão do André Stove. Mas o Rio Branco, pelo que apresentou. O Rio Branco, pelo que apresentou hoje. Vai até de forma assim. Com astral até alto. Digamos assim. Para o jogo. Para o jogo que vem. Porque sabe da sua força. Da sua força em casa. E a gente falou até aqui. Quatro jogos lá. Contra a Desportiva. Três vitórias. Então não é um resultado nada complicado. Impossível. Uma vitória simples lá. Mas, como você disse. Para a Desportiva que vinha talvez desacreditada. Pela situação que estava no campeonato. E como vinha jogando. Sempre falo. Não é porque estava em oitava. É pela maneira que vinha jogando. Como hoje apresenta um bom futebol. Vai para lá assim. Com o coração na ponta da chuteira. Para segurar o resultado que for preciso. E buscar esse empate. Que classificaria a Desportiva. Então promessa de um grande jogo. Também lá em Venda Nova. É para acreditar o jogador Grenar. Talvez muitos achassem que fosse o duelo mais fácil. Dessa chave. Desse cruzamento. Mas a Desportiva vai mostrando a sua qualidade. A sua força. Vai vencendo. O líder Rio Branco por 2x1. Vai tomando a vantagem para o jogo da volta. Mas o Rio Branco é valente. Mais uma vez na bola parada. Mais ou menos de onde saiu o primeiro gol. Aí o Arthur para a cobrança. Dessa vez o desvio não vem no primeiro pau. A defesa da Desportiva afasta. Aí o Douglas. Manda a bola para frente. Aí domina o Christoph para a Desportiva. Trabalha com o Thomas. Aí faz o passe para o Wagner. Vem o Wagner com espaço com liberdade pela esquerda. Encarou a marcação do Gabriel. Aí a sobra é do Vandinho. Coloca na frente o corte do Teca. A bola sai pela linha de fundo. Escanteio. 40 do segundo tempo. O jogo ganha emoção. As equipes jogam para o ataque. Vão em busca da vitória. Lembrando que o confronto são de 180 minutos. Hoje, teoricamente, é só o primeiro tempo. Próximo sábado, às 15 horas, estaremos ao vivo direto de Venda Nova. Trazendo mais essa transmissão. Conhecendo o primeiro classificado para a fase semifinal. Aqui o escanteio cobrado na pequena área. O toque de cabeça. O desvio foi do Wesley. A bola sai pela linha de fundo. É mais um escanteio para a Desportiva. E o Rio Branco está de olho no contra-ataque. Então, os três atacantes aqui na linha de meio campo, esperando uma sobra dessa bola do escanteio para vir com o contra-ataque rápido. E o Christopher continua aqui pelo lado esquerdo. Aí, um detalhe para você, a cobrança do escanteio. Bola fechadinha. Mais uma vez o desvio. Tocou na trave. Vai entrando. Gol! É da Desportiva! Gustavo, camisa 19. Depois do desvio da zaga, a bola tocou no pé da trave e voltou para o Gustavo livre, sem marcação. Não teve dificuldade. Empurrou para o fundo do gol. Amplia para a Desportiva. Agora o placar mostra três para a Desportiva. Um para o Rio Branco. Hélio, que jogo aqui no Araripe. O desvio no primeiro poste ali do Gabriel acabou matando o Giovani. Estava na bola. Numa posição que a bola estava indo, que nem tinha ninguém na Desportiva. Mas o desvio acabou criando a oportunidade para o Gustavo, que estava ali e colocou para dentro. E o que a gente tinha falado, a Desportiva não podia deixar o lance do gol do Rio Branco abalar o seu psicológico, porque estava jogando bem, continuou sendo ofensiva e fez o seu terceiro gol, que dá uma maior tranquilidade para a equipe grenar. E o Rio Branco vai de novo remar. Vai tentar o segundo gol para diminuir a vantagem. Olha a bola para a área. A defesa subiu, afastou. Aí na sequência a falta do Teco. Eu ia chamar a atenção do Hélio para esse comentário que acabou de fazer. A Desportiva, a gente costuma, velho, o time que está na desvantagem, quando toma vantagem, finalzinho do jogo, se fecha, né? Vamos fechar a casinha, vamos segurar o resultado. A Desportiva não. A Desportiva fez alterações com o Rossato ali, deixando o time ofensivo, manteve o time bem postado, trabalhando a bola. E aí conseguiu chegar ao terceiro gol, ampliando a vantagem. Um grande resultado para o jogo da volta no próximo sábado. E vem para o ataque da Desportiva mais uma vez. Olha aí o Gustavo, ao tor do terceiro gol. Faz o passe para o meio. Bola dentro da área. O Wesley protegeu. Saiu o Giovani. E aí fez a defesa. Vai tentar ligar o contra-ataque com o Teco. Está sozinho o Teco. Fez o domínio. Tem três jogadores na marcação. E aí o Thomas levantou demais o pé, cometeu a falta e recebe o cartão amarelo, camisa número 15 da Desportiva. 43 do segundo tempo. O Rio Branco quer aproveitar esse finalzinho do jogo para pelo menos diminuir o placar. e ter a vida facilitada no jogo da volta. Já já eu chamo o Ximenes. Aí o Gabriel. Mais uma vez o Gabriel sai da marcação. Traz para o meio. Fez o giro. No meio de três. Ficou difícil para ele. E aí deu um pisão o Gabriel. Cometeu a falta. E recebe o cartão amarelo. Sim, Ximenes? Confirmando na hora do gol, teve o cartão amarelo ali para o 14. O Edional, ali no banco de reserva da Desportiva. Ô, Rede, a gente vê aqui no Aradip agora, os jogadores da Desportiva estão tranquilos. Mas o banco de reserva, os dirigentes, estão aumentando talvez o nervosismo na partida que está boa para a Desportiva. Está controlada, né? Está controlada. A Desportiva ganhando de 3 a 1 do líder da primeira fase. Então, para que isso tudo? Tem que ajudar os jogadores no campo a manterem a tranquilidade. Não deixar o jogo mais nervoso. E aí o jogador recebendo atendimento, o Matheus Carioca, aproveita e manda um abraço. Marcelo Silva, um abraço para você, um abraço para o Edinho. Ex-goleiro o Edinho, né? Já defendeu as cores do Vitória, do Serra, do Gel. Um abraço para o Walter, para o Marcelo Portugal, o Matheus. Quem mais participa com a gente? O Falcone, Marco Charles, a Tânia. Todo mundo interagindo aqui pelo YouTube. Você também pode mandar o seu comentário. Está aí a confirmação do cartão para o Gabriel. Hashtag Capixabão na TVE. E depois que eu terminar aqui, eu vou entrar lá no Instagram para ver quem tirou a fotinha e postou lá. Marcando a TVE. Você que acompanha pela TV, canal digital 2.1. Estamos ao vivo também nas redes sociais da TV Cultura. É o futebol capixaba aí sendo mostrado para o mundo todo. Pois não. Meia dúzia é o acréscimo. Quero ver o banco da Desportiva quando ver a placa. É. Com certeza, esqueci que o jogo acabasse aos 45 cravado. Mas vamos até 51. Você viu aí na tela a placa que levantou a Vanessa Guijansk. Então, é a chance do Rio Branco tentar buscar o segundo. A Desportiva para manter o resultado e sair com uma grande vitória. E levando essa vantagem para o próximo sábado lá em Venda Nova. Aí o Vandinho rouba a bola. O Wagner faz o giro em cima da marcação. Avança pela esquerda. O Rio Branco vai deixando espaço na sua defesa. Aí o Wagner recebe na frente. Livre, livre o Wagner. Pisa na bola. Aí espera a chegada do Wesley. Faz a ginga. Mostra habilidade. É garoto o Wagner. Aí o Wesley fica distante. Não chega mais ninguém nem para ajudar na marcação. Nem para ajudar o Wagner para tocar a bola. Aí por baixo deu o bote o Wesley. O último que tocar foi o Teco lateral para a Desportiva. É assim que se ganha tempo, Regina. Não é fazendo cera, caindo. É no jogo. Nesse tempo aí não vai ter acréscimo. Então, muito bem ganhando tempo a Desportiva agora. Aí o Vandinho para o arremesso lateral. Aí o Wagner faz a devolução. Vandinho. Tentou agora chutar em cima na marcação. Vandinho acabou errando. A bola foi direto para fora. É tiro de meta para o Giovanni Perim. Giovanni Perim, 39 anos. É natural de Venda Nova. É da cidade de Venda Nova do Imigrante. Tem história com o clube, né? O pai já defendeu as coisas do Rio Branco. O Giovanni também já defendeu as coisas da Esportiva. 2019 estava aqui. Aí o lateral para a equipe do Rio Branco. 47, vamos até 51. Aí o Teco. Trabalha com o Gabriel. Levanta a cabeça o Gabriel. Aí faz o passe para o Daniel. Daniel encara a marcação. Vai avançando o zagueirão, tricolor. Aí abertura com o Canário. Aparece o Arthur pelo meio. Faz a inversão na direita. O Teco livre recebe. Coloca no chão. Olha para a área. Aí caprichou no cruzamento. No segundo pau. Quem sobe? É a defesa da Esportiva para fazer o corte. A sobra é do Canário. Aí o passe no meio. Tiririca batida de longe. Aí pela linha de funda. Tiro de meta. Para a equipe grenar. Aí você vai vendo o Tiririca. E você acompanha mais uma vez a finalização dele. Hélio, quase 48. Mais três minutinhos aí para o final do jogo. Uma grande partida. Quatro jogos. É o que a gente espera. É o que a gente espera ali. Um jogo decisivo. Um jogo de mata-mata. Nervoso. E aí a expectativa para o jogo dá volta já, né? A gente já fica pensando como que vai ser Rio Branco e Desportiva no próximo sábado em Venda Nova. Começamos bem a fase eliminatória, Regine. Um jogo muito disputado. Muito bom. Opções nos dois lados. Aqui, chances de gols. Então, promete muito. Mas vamos esperar acabar que o jogo está... Continua movimentado. Mais três minutinhos aí para o final do jogo. O Rio Branco ainda insiste. Quer o segundo gol. Quer diminuir o prejuízo aqui no Araripe. Sabe que no jogo da volta vai precisar vencer por dois de diferença para ficar com a vaga. Aí o Teco vem pela direita. Tenta sair da marcação o Teco. Aí o recurso para o Gabriel. Faz a inversão. Domina o Tiririca. A Desportiva se fecha no campo de defesa. Do meio campo ali da intermediária para trás. Aí o passe errado. E vai ligar o contra-ataque. Vem a Desportiva. Com o Leandrão. Aí faz o passe para o Joel. Está na direita o Joel. Está sozinho. Daniel cerca. E aí rouba para a equipe do Rio Branco. Aí faz o passe para o Arthur. Aí o corte por baixo. Lateral para o Rio Branco. Aí o Canário faz o passe. Para o Henrique Tiririca. O Rio Branco ainda acredita no segundo gol. A Desportiva se fecha. Quer levar essa vantagem para a venda nova. Aí o Teco traz a bola pelo meio. Aí o passe no Tiririca. De primeiro para o Arthur. Arthur faz o domínio. Levanta a cabeça. Devolve no Tiririca. Se movimenta. Os jogadores do Rio Branco. Se fecha a Desportiva. O Gustavo é o mais adiantado na intermediária. Aí o lateral. 50. Vamos entrar no minuto final. Aí o Teco faz o domínio. Sai da marcação. Vem abrindo espaço para finalizar. Por baixo o Leandrão para fazer o corte. Aí o passe no Wagner. Fez o giro Wagner em cima do Gabriel. E vai colocar a velocidade o menino. Aí o Gabriel vem. Na recuperação. Último toque é do Wagner. Lateral. Já cobrado pelo Rio Branco. Aí o Wesley. Ameaçou fazer o lançamento. Preferiu o toque de lado para o Daniel. Vai conquistando uma grande vitória. A Desportiva em cima do Rio Branco. Vai vencendo por 3 a 1. Gols do Peixoto. Do Henrique. E do Gustavo. Aí a falta em cima do Daniel para parar o jogo. Vai gastando tempo a Desportiva. O Rio Branco tem pressa. 51. A pita. José Wellington Bandeira. Final de jogo aqui no Araripe. A Desportiva vence por 3 a 1. Toma a vantagem que era do Rio Branco. E amplia essa vantagem. Jogo da volta no próximo sábado. O Rio Branco precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga na semifinal. A Desportiva pode até perder por um gol que mesmo assim avança. O Hélio, um jogo surpreendente para mostrar aí o que vem pela frente nessa fase mata-mata do Capixabão. Eu queria dar destaque aqui para o Rossato que é um treinador às vezes muito criticado até pela torcida da Desportiva mas que sempre assume assim como interino quando a coisa está feia aqui o Rossato assume. Mas ele conseguiu duas coisas que era o que estava sendo cobrado da Desportiva. Primeiro um padrão tático. A Desportiva teve um padrão tático, entrou em campo com uma proposta definida e fez o que se propôs que era defender bem e atacar também. Mas quando não tinha bola, todo mundo atrás lendo a bola. Quando atacava, ia para cima, tinha uma proposta definida. E além disso, a aplicação tática dos jogadores. Estavam falando dos torcedores com vontade, raça, tudo. A gente viu hoje em campo uma Desportiva aplicada taticamente. Que veio com a proposta e executou essa proposta. Então está de parabéns, tanto o Rossato quanto os jogadores, por essa mudança de postura que tiveram da primeira fase para agora a fase eliminatória. Hedley. Sim, Ximenez. Gustavo, autor do terceiro gol da Desportiva. Quando parecia que a situação ia complicar, apareceu você, marcou o terceiro gol e deu uma tranquilizada. É, graças a Deus estava ali na hora certa, no momento certo. Na bola pôde sobrar para a gente fazer o terceiro gol. Isso aqui é fruto do trabalho. Desportiva trabalha para caramba. E a primeira fase foi difícil para a gente, mas superamos. Agora é um campeão na outra parte. É daqui para frente agora. Como é que você avalia essa subida de produção da Desportiva aqui? Veio até mal na primeira fase e hoje jogou bem. Hoje a Desportiva mostrou a cara, né? Na primeira fase a gente não conseguiu encaixar o time. Estava sempre mudando. Hoje o professor trouxe uma filosofia diferente. E graças a Deus as coisas estão dando certo. E agora é focar no próximo jogo. Obrigado. Boa sorte. Aí o Gustavo entrou no segundo tempo. Deixou a sua marca. Ajudando a Desportiva nessa grande vitória. Um grande resultado. Que a Desportiva vai levar para o jogo da volta. Lá em Águia Branca. Do outro lado o Rio Branco vai ter trabalho. Vai ter dificuldades. A equipe tricolor. O treinador Antônio Carlos Roi. Sim, Ximenez. Falando em dificuldade. Eu estou aqui com o Teco. O Teco marcou o primeiro gol. Mas agora a situação tem que reverter um resultado. Lá na montanha. Como fazer isso? É situação difícil. Mas sabemos da qualidade do nosso grupo. Agora voltar para casa. Descansar. E ver que o professor vai nos avisar. Nos conversar com a equipe. Para melhorar. E se Deus quiser aí. Vamos reverter essa situação aí. Dentro de casa. O Rio Branco fez uma boa primeira fase. E hoje parece que não encaixou. Dá para você avaliar isso? Sim. Fizemos um bom. Uma boa primeira fase. Agora é concentrar. Porque é mata-mata. É outro jogo. Ok. Obrigado. Obrigado. Reginei. Está aí. O Teco. Autor do único gol da equipe do Rio Branco. Então no jogo da volta. No próximo sábado. Reginei. A Desportiva. Vai entrar com o resultado aí. A seu favor. E o Rio Branco vai ter que lutar muito para conquistar a vaga. Pode sim, Ximenez. Eu vou dar uma emendada aqui com o Fabiano. Fabiano que veio de uma primeira fase não tão boa. Como eu estava destacando ali com o Gustavo. Mas hoje você conseguiu um resultado. Encaixar um resultado. Que leva uma boa vantagem lá para a montanha. Nós conseguimos. Para a gente vencer o Rio Branco de Venda Nova. Eu falei com o jogador. A gente tinha que jogar no limite máximo. A equipe deles é muito forte. Tem uma variação de jogada. É uma equipe muito bem treinada. A gente fez a vantagem. Mas o pé no chão. Lá vai ser um jogo muito difícil. Eles têm uma equipe qualificada. Se a gente achar que já ganhou. Chegar lá vai dar ruim para a gente. Então a gente está com o pézinho no chão. Sabemos que vamos enfrentar a melhor equipe do campeonato. O que você atribui a essa melhoria de posicionamento para a desportiva. Da primeira fase para agora para esse jogo. Que hoje encaixou bem. Bom, eu fiz. Esse é o quinto jogo. Acho que o jogo contra o Serra. Apesar da derrota. A gente também jogou bem. Não tirando o mérito do Serra. Que é uma grande equipe. Mas hoje a gente conversou e falou. Para vencer o Rio Branco de Venda Nova. Tem que jogar no limite. Então os jogadores jogaram no limite. Estão de parabéns. Ok. Obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Regis de Moreno. É isso aí. Tem que... Tem que tirar ali... Coelho da cartola. Quando o Rosato falou. Às vezes reconhecer o adversário. As qualidades. As suas limitações também. E jogar com inteligência. Foi o que a gente viu a desportiva fazendo hoje aqui. É, sim. Muito dentro do que o Rosato falou. Acho que o que ele se propôs. Ele conseguiu. Se o torcedor for lá nas redes sociais procurar o jogo da primeira fase. Assistir de novo. E assistir esse de hoje. Vai ver a diferença absurda do que a desportiva mostrou em campo. Entre aquele jogo e o jogo de hoje. Então, muito bem a desportiva hoje. Merecida a vitória pelo que apresentou em campo hoje. Aí na tela só os confrontos. E eu vou explicar o chaveamento. Desportiva e Rio Branco vão enfrentar o vencedor de Serra e Rio Branco, o Atlético Clube. Então, esse vai ser o duelo da semifinal. Aí o placar já desse jogo. Desportiva 3 e Rio Branco 1. Às 18h30 tem Serra e Rio Branco lá no Robertão. A partir das 18h. Abre a transmissão da TVE. Nós vamos ter aí um pós-jogo, um pré-jogo. Vamos ter informações das duas partidas. Vamos interagir aqui. E eu, aqui no Araripe, o Ferreira Neto lá no jogo do Serra e Rio Branco. Numa cobertura aí pra ficar na história da TVE. Então, amanhã estaremos em Cachoeiro pra Estrela e Real Noroeste. E aqui no Clube Andrade, Ferreira mais uma vez vai comandar Vila Velhense e Vitória. A você que esteve conosco nesta quarta-feira tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Pela sua interação aqui na transmissão com a gente. Fica ligado porque de hoje até dia 22, a grande decisão do Capixabão Banestes. nós vamos ter uma overdose de futebol capixaba. Porque TVE, aqui o seu time, joga em casa.